Então, vamos lá ali a questão. As máquinas técnicas são dispositivos que operam em ciclos, isto é, retornam periodicamente as condições iniciais. Beleza, ciclo é isso, não é só fazer A para B, B para C, C para D. Não, tem que voltar para a condição inicial, no caso de D para A. Uma maneira de estudar é por meio de transformações que ocorrem dentro desses ciclos, representados por um gráfico de comportamento de pressão de um gás, de trabalho em função do volume por ele ocupado. Então, a forma de estudar, você estudar um gráfico de pressão, volume e o trabalho que o gás está fazendo. O gráfico a seguir representa o ciclo de uma máquina térmica realizada por um sistema gasoso. Eu poderia perguntar agora para vocês se esse ciclo aqui é de Carnot, mas a resposta seria não, né? Porque o ciclo de Carnot tem que ter duas isotérmicas e duas adiabáticas. É simplesmente um ciclo que não tem um nome especial, tá? O que eu tenho aqui de A para B é o volume aumentando, de B para C, a pressão diminuindo, de C para D, o volume diminuindo e de D para A, a pressão aumentando. Fechando aqui o meu ciclo, com duas isobáricas, pressão constante, e duas isobolumétricas. O que eu falei aqui agora, tudo para você foi claro ou eu falei alguma coisa que você não sabia? Tudo que eu falei, de boa, né? Eu falei alguma coisa que deu uma pulgada na sua mente? Se eu falei, deixa aí para mim, fala aí comigo, tá? Então, analise as afirmativas, tá? Analise as afirmativas. Vamos analisar aqui as afirmativas. A primeira afirmativa é o seguinte. De D para, desculpa, de A para B, ocorre uma expansão, sim, o volume está aumentando, então é uma expansão de A para B, e ele está falando que é isobárica, pressão constante. Tá certo isso? É uma expansão e é isobárica? Tá certo, gente. Então, a primeira aqui está correta, tá? E aí, isso não te ajuda muita coisa, que se você reparar nas alternativas, todas estão dizendo que a 1 está correta, tá? Mas beleza, só confirmou ali que a 1 está correta. Show? Tranquilo? Então, vamos partir agora para a letra B, Brasil. De B para C, o trabalho é realizado pelo sistema. Então, o sistema pode realizar trabalho e o sistema pode receber trabalho. Quando que o sistema realiza trabalho? Numa expansão. Quando que o sistema recebe trabalho? Numa compressão. De B para C, o volume é constante. De B para C, o volume é constante. Se o volume é constante, gente, o trabalho é nulo. Então, a segunda está errada. Daí, a gente já começa a ver que dá para eliminar algumas, tá? Já posso eliminar a alternativa B e já posso eliminar a alternativa D, tá? Só fico com A e C. Ou seja, a 3 está errada, beleza? Porque eu só posso ter só A e a C. Então, a 3 com certeza está errada. Mas vamos analisar a 3, para ver se realmente ela está errada? A variação de energia interna no ciclo A, B, C, D, A é positiva. Gente, é um ciclo. Então, se você saiu de um local e voltou para o mesmo local, o que eu posso dizer da variação da energia interna? É zero. Muito bem. É zero, tá? Por quê? Porque no ar ele está com a temperatura T, A. Quando ele volta para o ar, ele volta para a temperatura T, A. Ele volta para a mesma temperatura. Se ele está voltando para a mesma temperatura, a energia interna está sendo a mesma. Lembra? Energia interna está ligada à temperatura. Então, se a energia interna está sendo a mesma, não está tendo variação de energia interna. Então, a 3 confirmando está errada. E agora, por último, vamos ver a 4, né? E ela que vai dizer para a gente a alternativa correta. No ciclo fechado, A, B, C, D, A, não há variação de energia interna. Show! E o trabalho total é nulo. Não. Tá? A 4 está errada. A primeira parte dela está certa, tá? Nesse ciclo fechado, não há variação de energia interna. Show! Mas o trabalho total é nulo? Não, gente. Quando eu tenho um ciclo, o trabalho é numericamente igual a esta área aqui, tá? O trabalho é numericamente igual à área do ciclo. Fechado? Então, a 4 está errada porque o trabalho total é nulo. Não, o trabalho total é não nulo, tá? Fazendo assim a alternativa correta ser a letra A, A de André Paranaguá. A de aprovação de vocês. E aí, Isabela? E aí, Cecília? O que vocês acharam da questão? Essa foi de boa. Questãozinha típica aí. Questão típica da EAR, tá? Na EAR, assim, é claro. Eu considero uma questão, assim, na nossa prova, uma questão fácil, tá bom? Então, mas vocês podem falar aí um ponto de vocês. Aproveitar aqui para fazer qualquer outra pergunta relativa a essa matéria, tá? Enquanto... Eu acho que a Isabela está tomando café, né? Enquanto vocês duas estão verificando, tá? Mas ela respondeu para o senhor. Ela colocou aquele joinha. Só que eu acho que ele subiu, o senhor não viu. Ah, então foi mal, Isabela. Perdão, tá? Brinca comigo, Isabela. Obrigado, Cecília. Realmente aconteceu isso. Eu não vi. Mas show de bola, então, gente. Vamos agora, então, para a questão número 74, tá? Essa aí... Eu vou ter aqui o número 1. Deixa eu só acertar e botar de acordo, né? Aqui é 7,3 e aqui é 7,4, tá? 7,3 e 7,4. Show de bola? Então, a questão 74, de repente, você teve um trabalhinho a mais, tá? Porque ela envolve o conhecimento de algumas fórmulas. Mas aí, você, o que é estudar 7,4? Conseguiu sapar ou não? Vamos ler com calma. Vamos ler aqui a questão 74. Uma esfera condutora de raio igual a 9 centímetros. Então, eu tenho aqui uma esfera condutora de raio igual a 9 centímetros. Que se encontra no vácuo. Aí, ele dá a constante ali do vácuo, né? Constante elétrica, constante a nossa amiga. É eletrizada e adquire um potencial igual a 100 volts, tá? E o potencial igual aqui é 100 volts. Com a mesma energia dessa esfera... Então, aqui ela conseguiu uma energia, né? Desculpa, com a mesma carga dessa esfera. Então, aqui ela conseguiu uma determinada carga. E aí, com a mesma carga dessa esfera... Um condensador... O que é condensador, gente? É um capacitor, tá? Um capacitor... Com a mesma carga, o mesmo quê da esfera. Um capacitor... Plano... De capacitância igual a 1 nanofarad... Criaria entre suas placas, que tem a distância de 1 milímetro... Um campo elétrico... Criaria um campo elétrico de intensidade igual a... Então, ele quer saber a intensidade desse campo elétrico, tá? Bom, se ele quer saber a intensidade desse campo elétrico, você deve lembrar que entre os capacitores, a gente tem o que chamamos de CEL. Beleza? Então, entre os capacitores existe um campo elétrico uniforme. Se ele quer descobrir o valor desse campo elétrico, eu preciso lembrar que uma fórmula muito legal que tem para descobrir em campo elétrico aqui... É a fórmula do UED. Beleza? Essa fórmula aqui me ajuda a descobrir o valor do campo elétrico, que é a uniforme aqui entre o capacitor. Repare que ele me deu a distância das placas, tá? Que é exatamente essa distância aqui. Só que eu não tenho o DDP. Só que ele me deu a capacitância. E com a capacitância, se eu usar o que cobre do capacitor, tendo a carga e tendo a capacitância, eu descubro a DDP. Porque, tendo a DDP, eu jogo para cá e descubro o campo. Então, está contando o quê? Está contando a descobrir a carga. Então, eu tenho que descobrir qual é a carga dessa carga que ele falou que aqui é a mesma carga. Vocês entenderam o passo a passo? Foi assim que vocês fizeram? Entenderam a lógica do passo a passo? Tranquilo? Então, vamos lá, tá? Vou calcular ali essa carga. Como ele me deu o potencial, eu lembro que a fórmula do potencial é KQ sobre R. Tá? Que é o potencial da carga. E o potencial da carga é KQ sobre R. Tá bom? Então, o potencial vale 100. Eu vou botar 10 ao quadrado. Pode brigar comigo se você não gostar do 10 ao quadrado. O K é 9 vezes 10 à nona. A carga eu não sei. E o raio vale 9 centímetros. Tem que jogar para a meta. Fica 9 vezes 10 a menos 2. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Cortar esses 9. Tá? Se você agora pegar esse 10 a menos 2 e passar para cá multiplicando, vai ficar 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2. Que vai dar 1. 1 é igual a 10 a nona e vezes carga. A carga vai ser igual a 1 dividido por 10 a nona. Passa para cima. A carga vai ser 1 vezes 10 a menos 9. Achei a carga. Então, quanto que vale a carga do capacitor? 1 vezes 10 a menos 9. O mesmo valor. Dúvidas? Por enquanto? Algum comentário sobre a formula do potencial? Pode seguir. Seguindo. Agora eu vou usar a fórmula do que cobre. Tá? Para descobrir essa DGP. Então, vou fazer aqui. Que cobre. A carga é 9 vezes 10 a menos 9. A capacitância. Gente, um nano. Quem que é nano? Mili, micro, nano. Menos 3, menos 6, menos 9. Então, vai ficar... A capacitância igual a 1 vezes 10 a menos 9, que é a DGP. De boa? Não de boa. Calma aí que eu estou fazendo uma vez que tinha. A carga é variando. Agora eu vou ver. Vou investir aqui. Tá? Com isso, eu descubro que a DGP é igual a 1 volt. Achei a DGP. Achando a DGP, agora eu jogo a fórmula do WED. O WED. DGP vale 1. O campo eu quero saber. E a distância, gente, eu tenho que passar isso aqui para metros, tá? Porque é sistema internacional. Para achar o campo no sistema internacional. Vale 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então, aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 3 metros. De boa. Tranquilinho. E aí, se você passar aqui para o outro lado, o campo vai ser igual a 1. 1 vezes 10 a menos 3. Poderia ter feito direto. 1 dividido por 1 dá 1. 10 a menos 3 subindo, fica 10 a terceira volt. metro ou milton ou pulver, tá? As duas unidades são de campo. Então, faz uma ou outra. E se você olhar para a alternativa, a alternativa que marca isso daqui é a letra C. Seis de campeões. Tranquilinho? Fala para mim se sim ou se não. 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 Eu entendi, tinha esquecido de boas. Então, galera, olha só o que nós vimos aqui. Nós vimos a primeira questão, a parte de transformações, trabalho em energia interna. E na segunda parte aqui, nós vimos informações importantes sobre como calcular o potencial. Lembrando que se tivesse uma distância tal, eu teria que usar a distância. Como eu quero saber o potencial aqui da carga, eu uso o raio. Lembrando que tanto dentro como na superfície da carga, o potencial é KQ sobre R, tá? Tanto dentro como na superfície, o potencial é KQ sobre R. Diferente de campo, porque no campo, quando é aqui dentro, o campo é zero. E quando é na superfície, é KQ sobre 2R ao quadrado. E é uma distância tal, KQ sobre B ao quadrado, tá? Deu uma lembrada aí? Capacitor. Lembrando que dentro do capacitor eu tenho o céu, que é o campo elétrico uniforme. E aí tem aquele macetinho. Lembra do macetinho? No céu tem que ter fé, na força real de Maria, para passar talco, que é a fórmula do trabalho, no UED. Essas fórmulas são fórmulas para céu, tá? O UED é fórmula para céu, tá bom? E depois também usamos aqui a fórmula do KQ, porque a gente precisava da BDP. Então usei a fórmula do KQ. Rápido demais, foi de boa. Aquele espaço para você tirar o print, se você quiser. Lembrando que está sendo gravada essa aula e ela irá para a plataforma. Show? Podemos partir, podemos continuar. apagando em 3, 2, 1, apaguei, tá? Bom, gente, a gente ainda tem mais um simulado até a prova, que é o famoso, esperado simulado da premonição, tá bom? Nesse simulado vai ter uma pequena novidade, vai ter um jeito de a gente colocar o ranking, tá? Então vai ter cartão resposta, tá bom? Cartão resposta online. E a ideia desse cartão resposta será eu verificar o que o aluno errou e através eu fazer um último ajuste personalizado com aquele aluno, tá bom? Então seria muito importante no próximo simulado você preencher o cartão resposta, que eu vou disponibilizar virtualmente, para que eu consiga ver o que você errou e eu consiga depois marcar o contato com você, para que eu possa verificar o que a gente pode ajustar ainda, tá bom? Então, não é pressão, é para ajudar, tá? Então vamos agora para a questão número 75, tá? Questão número 75. Paranaguá tentando cada vez mais humanizar a plataforma. Bom, não estou vendo vocês, passei aqui para a minha lista de exercício, vamos para a questão número 75, tá? Mais uma questãozinha de capacitor, hein? Uma capacitância de 0,25 microparad, Então a capacitância é 0,25 microparad, armazenava uma energia eletrostática inicial, uma energia eletrostática, uma energia potencial de 72 vezes 10 a menos 6 joules. Essa é a energia guardada ali. Quando foi conectada em paralelo a quatro outros capacitores idênticos. Ah, então o capacitor tinha essa situação, tá? Depois ele pegou esse capacitor e conectou em paralelo com outros quatro capacitores, tá? Vou desenhar direitinho para você entender, tá? Já estava aqui conectado e eu fui conectar esse daqui também em paralelo, tá bom? Então esse capacitor aqui é esse daqui, tá? Foi conectado. Mas completamente descarregado. Então a carga inicial desse capacitor é 0, a carga inicial desse capacitor é 0, a carga inicial desse capacitor é 0, e a carga inicial desse capacitor é 0, tá? Todos os capacitores aqui, os outros quatro, estão descarregados. As cinco capacitâncias associadas em paralelo atingem o equilíbrio eletrostático. E a DDP em volts de cada capacitor está recebendo, vale. Depois que atingiu o equilíbrio, eu quero saber a DDP de cada capacitor. Bem trabalhada a questão, né, gente? Bem trabalhada aí a questão, tá? Vamos ver se vocês entenderam a mesma coisa do que eu, tá? Eu tinha esse capacitor e tinha essa energia aqui, e essa capacitância, tá? Com isso ele foi ligado a outros capacitores, outros quatro, e a carga era 0. Mas como ele tinha energia, ele tinha carga também. Como as capacitâncias são iguais, no momento que eu ligo aqui em paralelo, a carga desse capacitor vai se dividir para os outros capacitores, tá? Como eles são todos iguais, todos com a mesma capacidade, todos eles no final vão ter a mesma quantidade de carga, tá? Então, essa carga que era só desse, agora vai se dividir em 5. Show? Se dividir em 5. Quando eles atingem o equilíbrio eletrostático, como eles estão em paralelo, todos eles ficam com a mesma DDP. Então, olha só. Se eu descobrir a carga que esse capacitor vai ficar... Eu me mudei, eu me encaixo aqui, eu não sei o que foi. Opa, toma aí, custou. Pode falar, Cecília. Nada, nada. Acabei esquecendo a aberta do microfone, desculpa. Ah, tá, não, relaxa, tudo bem, de bom. Então, como eu tenho a capacidade desse capacitor e eu consigo descobrir a carga dele, eu vou conseguir descobrir a DDP dele, que vai ser igual a DDP dos outros também. Então, a primeira coisa é descobrir o quê? Qual é a carga desse capacitor, tá? Primeira coisa é descobrir qual é a carga desse capacitor. Bom, gente, qual é a forma da energia potencial? Energia potencial é carga vezes DDP dividido por 2. Tá? Essa é a forma da energia potencial. Show? Então, existem outras formas? Existem, mas eu falo para a gente não ficar gravando muita fórmula, lembra? Então, para a gente não ficar gravando muita fórmula, eu vou usar essa fórmula junto com a fórmula do que cobre. Tudo isso para descobrir o valor dessa carga. Tá? Tudo isso para descobrir o valor dessa carga. Beleza? Então, o que eu vou pensar aqui? Energia potencial vale 72 vezes 10 a menos 6. Vou passar esse 2 para dividindo para lá, multiplicando. E isso vai ser Q vezes U. Tá? Q vezes U. 2 vezes 72 vai dar 144 vezes 10 a menos 6. Q vezes U. Tá? O que eu quero, gente? Eu não quero descobrir carga? Eu não quero descobrir carga? Então, eu vou passar a carga para o outro lado, porque aí vai ficar o seguinte, ó. DDP é 144 vezes 10 a menos 6, dividido pela carga. Agora que eu tenho a DDP em função da carga, eu vou substituir aqui. Tá bom? Tudo isso para não decorar um monte de forma. Mas depois eu vou te dizer, se você não quisesse fazer isso, o que você iria fazer? Bom, a carga é o que eu quero descobrir. A capacitância vale 0,25 vezes 10 a menos 6. Menos 6, menos 7, menos 8. Eu posso botar 25 vezes 10 a menos 8 paros. Então, eu vou botar aqui, ó. 25 vezes 10 a menos 8. A DDP vale 144 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui, dividido por quê? Gente, para não ficar decorando várias fórmulas, eu estou usando duas fórmulas, tá? Mas tem outra forma de fazer. Então, o que é DDP? É 144 vezes 10 a menos 6, dividido pela carga. Vou pegar essa carga e vou multiplicar para o outro lado. Então, vai ficar Q² é igual a 25 vezes 144 vezes 10, menos 8, menos 6, menos 14. Por que eu não fiz essa multiplicação? Porque agora eu vou passar tirando raiz. E aí fica fácil, não fica? Porque a raiz quadrada de 25 vai dar 5. A raiz quadrada de 144 vai dar 12. E aí, raiz quadrada de 10 elevado a menos 14 vai ser 10 elevado a menos 7. Com isso, eu descubro que a carga é igual a 60 vezes 10 a menos 7. Esse é o valor da carga, tá? Esse é o valor da carga. 70 vezes 10 a menos 7, por quê? Parar? Eu não fiz assim, não. Eu coloquei já numa fórmula que era direto. Beleza. Você fez o seguinte, você gravou mais uma fórmula e colocou na seguinte fórmula. Que energia potencial é Q² sobre C, tá? E quando você junta essa fórmula com essa fórmula, aparece essa fórmula aqui. No final, daria a mesma coisa, tá? Daria a mesma coisa. Ficaria a energia potencial vezes C e Q². Então, aí, é muito particular. Ou você não decora mais outras duas fórmulas e aprende a trabalhar com as duas separadamente, ou você decora mais fórmulas para poder jogar direto na fórmula. Tá bom? Entenderam? Com dúvidas. Dúvidas, 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 dúvidas. Dúvidas. Bom, acabou a questão? Não, tá? Por que que é agora? Agora é o seguinte. Não está mais zerada. E essa daqui tem 60 vezes 10 a menos 7. Como os capacitores são iguais, Então, cada uma vai ter a carga de 60 vezes 10 a menos 7, que era só desse, dividido por 5. Então, a carga de cada uma vai ser 12 vezes 10 a menos 7 cúlubes. Cada capacitor vai ficar com esta carga aqui. Cada capacitor vai ficar com aquela carga ali. Bom, Pará, então agora eu já sei a carga que vai ficar nesse capacitor, que é 12 vezes 10 a menos 7. Eu já sei a capacitância desse capacitor, porque não mudou. A capacitância continua sendo 0,25 vezes 10 a menos 6. Então, eu posso colocar direto o 10 a menos 8, do jeito que eu fiz ali. Tá? 25 vezes 10 a menos 8, pará de... E agora eu consigo calcular a DDP. Agora eu consigo calcular a DDP. Como? Fazendo... E pode. A carga é 12 vezes 10 a menos 7. A capacitância é 25 vezes 10 a menos 8. E a DDP vai ser, então, a 12 vezes 10 a menos 7, dividido por 25 vezes 10 a menos 8. Agora é só fazer essa divisão. Tá bom? Bom, essa divisão aqui eu sei que você sabe fazer. Eu só vou falar para vocês como é que eu geralmente costumo fazer uma divisão por 25. Quando é por 25, na minha cabeça eu multiplico tudo por 4. Aí em cima fica 48 e embaixo fica 100. Então, 12 dividido por 25 é a mesma coisa que 48 dividido por 100. E vai dar 0,48. 10 a menos 7, 10 a menos 8 sobe, fica 10 a oitava. 10 a oitava com 10 a menos 7 fica 10. 0,48 vezes 10 vai dar 4,8 volts. Resposta que está na letra A. Trabalhosa a questão? Trabalhosa. Difícil? Nem tanto. Mas seria uma das questões mais chatinhas da folha. Tá bom? Vê se você entendeu. Eu acho que era essa que era uma das questões mais chatinhas dessa folha. E aí? Você conseguiu lembrar das fórmulas? Você conseguiu interpretar? Fala para mim aí. Essa eu pulei. Pará. Estava gastando muito tempo e eu pulei. O que você fez? O que você achou? Boa, Isabel. Isso aí. É isso aí. Boa. Ao meu ver, na minha concepção, vocês usaram a estratégia correta. Porque a 73 estava tranquila. A 74 dava para fazer, se você lembrasse das fórmulas. Essa 75, para a prova da REA, ela é trabalhosa. Por causa do tempo. Ela é difícil? Não. Mas foi o que a Isabel escreveu. Se sobrasse tempo, eu faria por último. Porque não tinha só a questão da interpretação. Tinha muita pontinha para fazer. Show de bola. Eu acho que a estratégia que vocês usaram, perfeita. Agora, vamos só alinhar. Essa fórmula vocês conhecem. Da energia potencial. Já está no sangue. A fórmula do Kikop também já está no sangue. Sabe que vocês podem achar alguma coisa aqui e jogar aqui depois. Trabalhar com as duas juntas. Essa teoria de que se os capacitores são iguais, eles acabam tendo a mesma carga depois que é ligado todo mundo junto. Essa teoria vocês sabem. Show. E como eles estão em paralelo, a DDP vai ser a mesma. Até porque atingiu o equilíbrio eletrostático. Atingir o equilíbrio eletrostático é ficar todo mundo com a mesma DDP. Tá bom? Vamos aí, então. Parar? Atingir o equilíbrio eletrostático é todo mundo ficar com a mesma DDP? Sim. Eu pego o capacitor, ligo no outro. O equilíbrio vai acontecer quando eles têm a mesma diferença de potencial. Tá? Show? Então, questão 75, posso apagar? Posso apagar? Simbora? Eu acho que aconteceu o que a Cecília falou. Ou a galera teve problemas particulares, que pode acontecer. Ou a galera acabou pegando esse... Eu não sei como é que o tempo está aí. E aqui o tempo está bom para continuar dormindo. Ou a galera resolveu realmente dormir até mais tarde. Acabando a questão 75. Simbora? Vamos lá, Isabela. Ecessiva. 75 foi. Vamos agora para a questão número 76. Não estou vendo vocês. Questão 76, gente. O que vocês acharam da 76? Pularia também? Tranquilo. Não conseguiu entender a interpretação? Tranquilo, né? Usou o bisuzinho da plataforma ou usou conhecimentos que vocês já tinham? Como é que vocês fizeram? Então, vamos lá, Isabela. Vamos fazer parte a parte. Vamos usar esse teu embananeio para a gente agora entender onde foi que a interpretação falhou. Tá bom? Vamos lá. Bem devagar. As funções horárias que descrevem as posições dos dois corpos A e B, que se movem em linhas paralelas. Tá bom? Tem os dois móveis A e B que se movem em linhas paralelas. Eu vou botar aqui as funções horárias de A primeiro. A função horária de A é igual a CA mais 40T. E a função horária de B vai ser CB mais 50T. Show? O espaço está expresso em metros e o tempo está expresso em segundos. CA e CB são constantes. Gente, fala para mim aí. Você conhece que função é essa? Que fórmula são essas? Quem é CA e quem é CB? Você conhecer a fórmula. Então, se você falar para mim quem é CA e quem é CB? Espaço inicial. Show de bola. Aí, depois, ele fala o seguinte. Sabe-se que no tempo zero, no momento inicial, SA menos SB vale 50. Então, a posição, no momento inicial, no momento inicial, a posição de A em relação a B, a posição inicial de A menos a posição inicial de B vale 50. Pará, como é que eu sei que esse SA menos SB é igual a 50? É a posição inicial. Porque ele fala que isso daqui é no tempo zero. Então, o A estava em um local e o B em outro. E a diferença aqui vale 50 metros. Essa é a interpretação que você tinha que ter. Outra interpretação. Que o A tem a velocidade de 40 metros por segundo e que o B tinha a velocidade de 50 metros por segundo. Show? E com isso, ele quer saber o quê? O tempo de encontro. Primeiro, depois, eu vou querer saber se você fez desse jeito ou você fez de outra forma, tá, Cecília? Então, do jeito que eu interpretei, como a velocidade é constante, eu posso fazer essa questão usando o tempo de encontro. É a distância entre eles dividido pela velocidade relativa. Qual é a distância entre eles? 50. Qual é a velocidade relativa? É a maior menos a menor, já que os dois estão no mesmo sentido. 50 menos 40, 10. Com isso, eu consigo descobrir que o tempo de encontro vale 5 segundos. Entendeu? Essa era uma forma de fazer. Essa é uma forma que eu explico para vocês na plataforma, entendeu? A gente pegar a função horária, passar para desenho, para que no desenho fique visível a distância entre eles e fazer por essa fórmula. Lembrando que eu só posso fazer por essa fórmula, já que os dois estão em MRU. Como é que eu sei? Porque a função horária dos dois é a sorvete. É para rir, Isabela. Chora não. Chora não. Entenderam? Qual é a outra forma de fazer, Pará? A outra forma de fazer é o seguinte. Quem que é S0A? É o CA. Quem que é o S0B? É o CB. É o S0B. Então, eu sei que C1A menos CB é igual a 50. Como eu quero saber tempo de encontro, eu vou igualar essas duas aqui. Então, eu vou falar que S0A é igual a S0B. Quem é S0A? S0A é C1A mais 40T. Quem é S0B? É S0B mais 50T. Vou passar o S0B para o outro lado. S0A menos S0B é igual a 50T menos 40T. Quem é S0A menos S0B? S0B é igual a 50T. Quem é 50 menos 40T? 10T. Quota a quota, T é igual a 5 segundos. Esta seria outra maneira de fazer. E o parágrafo tem mais da segunda? De boa. Parágrafo tem mais da primeira? De boa. As duas, eu acho que é a mesma dificuldade, a mesma facilidade. O negócio é para você entender a interpretação. Aqui é uma resolução mais interpretativa, com a fórmula bizu. E aqui já é uma coisa mais algébrica, tá? Você só tinha que lembrar que S0A é igual a S0B no tempo de encontro. E fazer essa jogadinha de passar o S0B para o outro lado, para ficar S0A menos S0B, que é exatamente 50T. Eu imaginei isso, S0B. Eu imaginei. Isabela, de coração, quer falar onde você interpretou errado? Foi aqui, na posição inicial, você acabou não vendo. E quando ele falava S0A menos S0B, era o S0A e o S0B. Você quer falar qual foi a interpretação errada? Ou de boa? Tá? Aproveita para tirar dúvidas. Entendi. Agora entendeu que era mais simples? Show. Cecília, você fez desse jeito. Mas você conseguiu entender essa interpretação aqui? Eu posso usar essa informação para dizer que a distância entre eles é 50, já que a posição de um menos a posição do outro é 50. show de bola, tá? Então, a questão 76, feita das duas formas, tá? Vamos agora para a questão número 77. Questão 77. A gente vai agora ler a questão. É uma questão... Gente, o microfone está funcionando direitinho para vocês? Gente, o microfone está funcionando direitinho para vocês? Para mim aqui apareceu um erro de microfone. Vou funcionar direito. Show de bola. Eu vou fazer uma mudança aqui, gente. Ver se vai ficar ruim o microfone, tá? Se ficar ruim, vocês me falam, tá bom? Esse microfone ficou melhor ou pior ou indiferente? Esse microfone ficou melhor ou indiferente? Indiferente para a Isabela, indiferente para a Cecília. Tá. Então, eu vou usar esse microfone, tá bom? Meu microfone está dando ruim. Então, eu vou usar esse. Se está indiferente, então está tranquilo. Então, questão 77. Vamos agora para a questão número 77. Um cilindro de oxigênio hospitalar encontra-se cheio, armazenando 8 litros de oxigênio na temperatura de 300 Kelvin. Então, eu tenho um cilindro que tem 8 litros e está numa temperatura de 27 graus Celsius e a mesma coisa que 300 Kelvin. Tá? Gente, me ajuda aí. Se ele não me desse em Kelvin, só me desse em Celsius, como é que eu tenho que fazer para passar de Celsius para Kelvin? Responde aí. A pressão do oxigênio dentro do cilindro é de 200 bar, tá? Que é uma unidade aí de pressão. Aí, depois, ele fala o seguinte, que 1 bar é igual a 1 vezes 10 a 5ª Pascal. Tá? Então, 1 bar está igual a 1 vezes 10 a 5ª. E 1 vezes 10 a 5ª é 1 atm, né? Então, 1 bar é igual a 1 atm. Olha que interessante. O cilindro é levado para um ambiente aonde a temperatura vale 270 Kelvin. Considerando o oxigênio como um gás ideal e que a mudança de ambiente ocorre em volume constante, então o volume não muda, qual é a sua pressão dentro do cilindro? Quanto que vale a pressão final? Mas a alternativa, gente, repare que ele está querendo a pressão final em bar. Então, esse lance, a gente fala que 1 bar é igual a 10 a 5ª Pascal não serve para nada, tá? Porque se a pressão inicial está em bar, a pressão final eu vou achar em bar também. Tá? A mesma coisa para litros. Se ele quisesse saber o volume e o volume inicial estivesse em litros, o volume final eu ia achar em litros. Só tem uma grandeza aqui que eu não posso fazer isso, tá? É a temperatura. A temperatura sempre, sempre tem que estar em Kelvin. Tá? A temperatura sempre tem que estar em Kelvin. por isso que eu fiz aquela pergunta de o que tem que fazer para passar de Celsius para Kelvin. A Cecília já respondeu igual a somar com 2, 7 e 3. Show de bola. Então, galerinha, eu quero, aqui eu tenho um volume que ficou constante, eu tenho temperatura que mudou, eu tenho a pressão que eu quero saber. Qual é a fórmula que eu vou usar para calcular essa bodeguinha aí? Qual é a fórmula que eu vou usar para calcular essa bodeguinha? Quem lembra? Que fórmula eu usaria para calcular essa bodeguinha? Alguém? Dica de fórmula? Pressão vezes volume sobre temperatura. Isso. Ficial igual a final. Pronto. E na plataforma eu falo eu uso um jeito para a gente gravar essa fórmula que a Isabela acabou de escrever mais exatamente o que você falou. Isso, isso aí. Piviti. Piviti, povotó. Mas o importante é você saber a fórmula seja com macete seja sem macete. Tá? Piviti, povotó. Piviti, povotó. Piviti, povotó. Como ele falou que o volume é constante, gente, não vou nem substituir os valores. Tá? Eu já corto logo. Não perder tempo. A pressão inicial vale 200. A temperatura inicial vale 300. A pressão final é o que eu quero saber. A temperatura final vale 270. Eu vou fazer os cortes aqui para facilitar a minha vida. Eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. eu vou dividir aqui por 3 dá 1 por 3 aqui vai dar 90 e agora eu vou fazer xandão multiplicando cruzado. Uma vezes P dá P duas vezes 90 dá 180 bar. Porque aqui tá em bar aqui eu acho um bar também. Essa resposta está na letra B B de bar. Então agora vamos para a questão 78. Tá? Questão número 78. Questão 78 é uma questionzinha teórica, né? Não estou vendo vocês. Deixa eu botar aqui a folha. É uma questionzinha teórica sobre a temperatura. Menos 300 graus Celsius. Essa temperatura é o quê? Tá que boa para todo mundo aí? Vamos discutindo. É uma temperatura. Eu vou partir da letra D para a letra A. Tá bom? Vou partir da letra D para a letra A. Então vocês já sabem que a 78 a resposta certa é alta. Então eu vou partir de baixo para cima. É a temperatura média de inverno nas regiões mais frias da Terra. Será? É a temperatura mais baixa conseguida até hoje em laboratório. Será? É a temperatura de vaporização do hidrogênio sob pressão normal, pois dela este elemento se encontra no estado líquido. Será? É uma temperatura inatingível em quaisquer condições do universo. Galera, qual é a temperatura mais baixa que a gente consegue chegar? Qual é a temperatura mais baixa que a gente consegue chegar? A gente consegue chegar mais baixa na temperatura de zero Kelvin. Não é? Que é chamada de zero absoluto. Show? Se eu passar zero Kelvin para a escala Celsius, zero Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius. Então, a menor temperatura que eu consigo chegar é menos 273 graus Celsius. então, a temperatura de menos 300 graus Celsius é uma temperatura que não existe, não tem como chegar a esta temperatura. Por isso, a resposta é a letra. Cecília, e aí, de boa? Não de boa? Fala para mim. Tranquilinho, não tranquilinho. de boa? Isso aqui todo mundo põe, né? Isso aqui tranquilo, né? Tadinha, a Jéssica acabou de falar que lá onde ela mora está chovendo e a luz faltou. É uma pena, gente. E aí, na tua cidade, como é que está, gente? Como é que está aí? Como é que está a Recife? Isabela, me lembra de onde você é. Sol, que chique, hein? Que chique, hein, Cecília? São Paulo, é, aqui está também bem parecido com a capital, aqui também está um tempo bem nublado. Cecília, Isabela, aqui em São José nem sol entre as nuvens tem. está brava aqui, está nublado mesmo, mesmo. Cecília, curtindo sol, olha que chique. Não, professor, aqui está um sol para cada um. Está muito quente, nossa. Tem que ser de protetor solar. Nossa, quer trocar? Eu quero. Vamos lá, galera, então vamos agora para a questão número 79. A gente nunca está satisfeita que a gente tem, se está sol a gente reclama, se está nublado a gente reclama, ô galerinha, seres humanos. Bom, questão 79, eu vou fazer aqui o desenho para ficar bem claro o que está acontecendo e aí ser mais fácil para a gente entender o que está acontecendo também. Então, aqui tem velocidade quilômetros por hora, aqui tem tempo, olha, gente, vocês prometem uma coisa para mim? É uma promessa que vocês têm que fazer para mim, tá? Eu nunca pedi para vocês prometerem nada para mim, mas eu posso pedir isso. Por favor, tá? Sempre quando cai uma questão de gráfico na sua prova, tá? sem contar uma questão de gráfico na sua prova, olhe sobre o que está falando, olhe as unidades, tá bom? Esse gráfico está falando sobre velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas, tá? Cuidado para não dar mole nas unidades, tá bom? Eu ia falar isso naquele gráfico de pressão e volume, mas acabei esquecendo e agora eu lembrei, tá bom? então não dê mole, tá? Prometem isso para mim. Pegou o gráfico aqui com a unidade e aqui com a unidade, tá? Então ali é 20 quilômetros por hora, aqui é 10 quilômetros por hora, aqui é zero e aqui é o tempo de duas horas, aqui é o tempo de três horas e lá no final tem um tempo de cinco horas. Não coloquei o um e o quatro porque não tem uma necessidade, tá? Então, o que que está acontecendo aqui, gente? Nem vou ler a questão, tá? Mas o que está acontecendo? De zero a duas horas, o carro anda com uma velocidade constante de 20 quilômetros por hora. Depois de duas a três horas, a velocidade vai a zero. O que que significa? Que o carro ficou parado, tá? a favor da trajetória, porque a velocidade é positiva, 20 homens por hora, depois o carro ficou parado. Depois de três para cinco horas, ele volta a andar, mas com velocidade de 10 quilômetros por hora constante, tá? Então, a favor da trajetória, velocidade constante, parado, a favor da trajetória e velocidade constante. essa interpretação gráfica de Isabela e Cecília é de boa para vocês? Essa interpretação gráfica é de boa para vocês? Show de novo. Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilíneo parando para o lanche. Ah, então, com certeza aqui foi o momento que ele parou para o lanche, tá? Ele tem parado lá no grau, né? Caro pra caramba. De acordo com o gráfico acima, velocidade média em quilômetro por hora nas primeiras cinco horas do movimento. Gente, velocidade média. Como é que se calcula velocidade média? Qual é a fórmula para calcular velocidade média? Tá? Qual é a fórmula para calcular velocidade média quando tem vários acontecimentos principalmente? Qual é a fórmula de velocidade média? Eu vou botar um porrozinho para vocês escutarem. É ΔS sobre ΔT. Então, esta é a fórmula de velocidade média. ΔS sobre ΔT. E, galerinha, quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, a área do gráfico te dá o quê? Quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, essa área aqui te dá o quê? Quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, a área é numericamente igual ao ΔS. Então, eu vou calcular o ΔS1 fazendo a área desse gráfico. Base vezes altura. Duas vezes 20, 40 quilômetros. Por que 40 quilômetros? Porque a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em hora. Hora corta com hora, sobra quilômetros. aqui não tem área. Então, ΔS2 é igual a zero. Aqui eu tenho outra área. Então, aqui eu vou chamar de ΔS3 e vou fazer base vezes altura. De 3 para 5 dá 2 também. A altura vale 10. Isso vai dar 20 quilômetros. Então, qual é a fórmula da velocidade média? é todos os deslocamentos. Então, eu vou ter que colocar 40 mais zero mais 20 dividido por todo o tempo. Parar? Eu não tenho que descontar o tempo que ficou parado, não? Não. Com a velocidade média é o tempo total que entra. Então, dividido por 5. 40 mais zero 40 mais 20 vai dar tudo 60. 60 dividido por 5 vai dar 12. Como a velocidade está em quilômetros por hora, espaço em quilômetro, tempo em hora, a velocidade média também será em quilômetros por hora. E essa resposta está na letra B, B de Brasil. Dúvidas? Tranquilo? De boa? Zero dúvidas. Muito bom. Então, gente, mais um espacinho aí para vocês fazerem o print. Tá? Tranquilinho. Então, questão 71, 69. Tudo alinhado, né? Então, nessa questão 79, o que eu quis de você? Eu quis que você lembrasse que pela área você calcula delta S e que velocidade média é delta S sobre delta T. Pelo amor de Deus, eu vou pegar 20, que é essa velocidade, mais 0, mais 10, soma tudo e divide por 3, não, tá? Isso não é velocidade média, tá bom? Velocidade média é o delta S sobre delta T. Tá? E outra coisa que eu quero chamar a atenção para você dessa questão é, por favor, qualquer questão de gráfico, me prometa, olhem para as unidades, tá? Olhem para as unidades, tá bom? Então, eu pergunto agora, gente, se ele quisesse a velocidade em metros por segundo, se ele quisesse aquela velocidade ali, média, em metros por segundo, o que eu teria que fazer com esse 12? Boa, Cecília, ia pegar o 12 e ia dividir por 3,6, tá? Ia dar aproximadamente 12 dividido por 4, 3 vírgula alguma coisa, tá bom? Metros por segundo, tá? Só para poder ficar atento e não cair em pegadinha, gente. Fechado? Então, questão 78 foi... 78 foi... Vamos agora para a questão número 79, questãozinha 79 agora. E, por enquanto, galera, de boa, estava dentro do seu esperado, conseguiu tirar algumas dúvidas que até agora surgiram? 79 não, 80, né? Questão número 80. Questãozinha número 80. Questão número 80, a gente vai falar sobre... número 80, dos campos, são os campos, Estamos no caminho. Tranquilo, gente? De boa. Podemos seguir a questão 80? Show de bola. Obrigado, Isa. Então, questão número 80, que fala sobre o MCU. Em um equipamento industrial, duas engrenagens giram 100 vezes por segundo e 6 mil vezes por minuto, respectivamente. Então, tem duas engrenagens aqui, que eu não vou botar de acordo com o tamanho que eu acho que vai estar, porque eu não sei, mas a gente sabe o que é uma engrenagem A e uma engrenagem B. E essa engrenagem A tem uma frequência A, D, 100 rotações por segundo. Então, é 100 RPS. 100 rotações por segundo, 100 RPS. Não esquecer que RPS é a mesma coisa que RPS. E eu tenho a outra aqui, com frequência B, e essa frequência é de 6 mil rotações por minuto, RPM. Unidade diferente. O período da engrenagem A equivale a TA. E o da engrenagem B equivale a TB. Qual é a razão de TA para TB? Eu quero saber quanto que vale o período de A sobre o período de B. Bom, eu vou calcular aqui o período de A. O período de A vai ser o inverso da frequência A. Então, o período de A vai ser 1 sobre 100 segundos. Show? Então, já achei o período de A. Vou deixar em forma de expressão mesmo, tá, gente? Podia botar 0,01? Poderia. Mas vou deixar assim mesmo. Agora, gente, como é que eu vou calcular o período de B? Para achar o período de B, primeiro, eu tenho que passar essa frequência de RPM para RPS. Você podia ter feito ao contrário também? Poderia. Mas vou deixar para transformar aqui. Como é que eu passo de RPM, tá? Como é que eu passo de RPM para RPS? Que é a mesma coisa que... Como é que eu faço essa passagem de RPM para RPS? Alguém me ajuda? Alguém me socorre? Divide por 60. Que bonitinho. Então, vou dividir isso aqui por 60, tá? E aí, olha que interessante. Corta 0, corta 0. 600 dividido por 6 dá 100. Então, 6.000 RPM é a mesma coisa que 100 RPS. Logo, o período de B, gente, que é o inverso da frequência de B, também vai ser 1 sobre 100 segundos, tá? Então, o período de B também é igual a 0,01, se você preferir. Sempre que eu divido números iguais, a razão é igual a 1. E 1 é a resposta que está na letra C. Tranquilinho? De boa, sim ou não? Valeu, Cecília. Agora, uma pergunta aqui, gente. O que é que, quando eu tenho essa engrenagem assim, uma girando junto com a outra, o que é que aqui é igual a aqui? Vocês lembram? Quando eu tenho um pé junto por correia, ou então junto por engrenagem postadas, o que é que aqui é igual a quê? Lembram? A frequência, não. Aqui deu frequência por acaso, tá? A frequência uma é igual a outra quando elas têm o mesmo eixo. Aí sempre vai ser a frequência igual. Aqui foi por acaso. A velocidade, tá? Sempre que eu não tenho essa junção aqui, a velocidade de A é igual a velocidade de B. E daqui sai uma fórmula que a Ea gosta muito. Vocês lembram qual é? Dali, sabendo que nesse caso, a velocidade de A é igual a velocidade linear de B, sai uma fórmula que cai muito na Ea. Alguém tem alguma amiga chamada Rafaela? Ou Rafaela? Vocês têm amigos chamados Rafaela ou Rafaela? Boa, Cecília. É o Rafa, né? R de A vezes frequência de A é igual a R de B vezes frequência de B, tá? Aí daqui saem algumas outras fórmulas, porque o período não é o inverso da frequência. Então, se a frequência está em cima, o período está embaixo, tá? Então, sai essa fórmula aqui também. Tá bom? E outra fórmula que também sai é a fórmula que eu chamo da Wara. Fórmula da Wara, tá? Velocidade angular A vezes raio de A é igual a velocidade angular de B vezes raio de B. Tá? Lembrando que velocidade angular e frequência estão diretamente proporcionais. Então, se a frequência está em cima, a velocidade angular também está em cima. Então, galera, para esse tipo de junção de folia, tá? Engrenagem encostada, ou para isso daqui, essas fórmulas são as fórmulas BISU de pronto. Ficou? Saco? Fazendo aí uma pequena revisãozinha sobre essas fórmulas. Tranquilinho? Tá no sangue? Tá no sangue? Tá no sangue? Essas fórmulas estão no sangue? Show. Então, eu vou apagar aqui, tá? As fórmulas. E vamos agora corrigir a questão número 81. Corrigir a questão número 81. Vamos corrigir a questão número 81. 81 foi chata? É porque falou de dilatação, vocês têm um ranço por dilatação, né? Ô, professor, não é ranço, não. É porque é uma matéria, assim, que é complicada. Você acha que sabe, você sabe a fórmula, só que tem muito, um jeitinho, assim, uma interpretação. Eu sofro demais com a dilatação. Agora, falando sério agora, eu falo até isso em sala de aula, no meu curso presencial também, e se você assistiu a minha aula de dilatação, eu devo ter falado isso também no vídeo, você deve ter prestado atenção. É um dos assuntos, tá? Quero ter caído. É um dos assuntos que o Brasil todo tem muita dificuldade, tá? Eu sempre acho que a dificuldade maior é a matemática nesse tipo de questão. Porque eu acredito que a fórmula nem é difícil de decorar, a fórmula é tranquila. Mas a interpretação é uma segunda hipótese, mas eu acho que a matemática é a mais chata. Junto com a interpretação, a gente dificulta mais ainda. Mas sabe o que é interessante? Vocês sabem que tem dificuldade de dilatação. Então, quando cai a dilatação na prova, é aquela primeira tentativa de fazer, mas com o coração aberto, Cecília, tá, Isabela? Coração aberto. Vou fazer e bota assim na sua cabeça. E tá fácil, e faz. Mas aí se enrolou muito, deu muito trabalho, já deixa pra lá e segue o jogo. Entendeu? Show de bola. Então, vamos ver aqui aonde que é dificuldade, a gente discute juntos, tá? Aí vocês falam pra mim, pô, para, não ficou claro isso pra mim, por isso que eu fiquei, tá? Vamos ver as dificuldades. Um dos meios de transporte de carga popular de tempos atrás era conhecido como carro de bois. Galera, eu morava em um lugar que era muito roça, 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 roça. Então, eu sei muito bem o que é esse carro de bois. E você sabe? Fala aí pra mim. Suas rodas eram fabricadas de madeiras e revestidas por um aro de ferro que garantia a sustentabilidade e a durabilidade dessa farajinha aí. Show! Considere uma dessas rodas de madeira com diâmetro de 100 centímetros. Então, eu tenho aqui a roda de madeira e eu sei que o diâmetro vale 100 centímetros, beleza? Tendo que ser revestida por um aro de ferro com diâmetro de 5 milímetros menor que a roda, tá? Então, eu tenho aqui, vou fazer de um jeito bem aqui grotesco, eu tenho aqui o ferro, tá? Pra ficar bem claro, isso aqui é a madeira e isso aqui é o ferro, tá? Isso aqui é o ferro. E essa diferença aqui é de 5 milímetros, tá? Essa diferença total aqui, porque ainda é só essa diferença aqui dos dois lados, né? Que é o diâmetro, tá? Então, é de 5 milímetros essa diferença. A qual variação de temperatura, aproximadamente, devemos submeter o aro de ferro? A que temperatura a gente tem que esquentar o aro de ferro? É para que o mesmo caiba na roda de maneira mais justa possível. Considere o alfa igual a 12 vezes 10 a menos 6, tá? Galera, quem é que eu estou aquecendo? Quem é que eu estou esquentando? O ferro, certo? E aí, eu quero que esse diâmetro aumente para que ela encaixe justinho aqui, tá? Então, vocês concordam comigo que a dilatação que eu vou usar é a dilatação linear? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Sim ou não? Concordam com isso? De quanto que ela tem que aumentar para encaixar certinho? De quanto que ela tem que aumentar para encaixar certinho? 5 milímetros. Show. Agora, qual o comprimento inicial dela? Qual o comprimento inicial? Vamos ver se você consegue batar de primeira. Qual o comprimento inicial do diâmetro da roda de ferro? Qual o comprimento inicial da roda de ferro? Será que foi aí que deu uma bugada? O comprimento inicial da roda de ferro é igual a 95 centímetros. Show? Mas como eu estou usando tudo... Novo. Não, é milímetro aqui, tá? Olha só, é milímetro. Tá bom? Então, vamos lá. Vai ser 100 centímetros passando para milímetro. Então, mil milímetro. Como ela é 5 milímetro menor, vai ser o mil milímetro menos 5. E vai dar 995 milímetros. Tá bom? Então... Então... O áudio. Voltou. Então, o comprimento inicial da roda de ferro é de 995 milímetros. Foi ou não? Essa era a maior dificuldade? Será? O alfa. Quanto que deu alfa? Vale 12 vezes 10 a menos 6. E eu quero saber exatamente a variação de temperatura. Sim ou não? Show ou não? Show ou não? Eu deixei em centímetro, tá? Se você deixar em centímetro, isso aqui você tem que passar para centímetro também. Tá bom? Se aqui você deixou em centímetros, você teria que passar isso aqui para centímetros. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que 0,5 centímetros. Tá bom? E aí você teria que pegar 100 menos 0,05. Que daria o quê? 99,5. Então, ou você passa para milímetros e deixa desse jeito. Ou você deixa em centímetro. Mas aqui seria 0,5 centímetros. E aqui seria 99,5 centímetros. Tá bom? Será que foi nessa parte aí que vocês se enrolaram? Se você fez desse jeito, está certo também. Se você fez desse jeito, está certo também. Foi desse jeito que você fez, Cecília? Eu agora vou fazer essa conta. Então, eu acho que, tipo assim, você acabou botando 95, né? Na verdade, você desconsiderou 5 centímetros. Concorda comigo? Porque de 100 para 95 são 5 centímetros. Tá? De 100 para 95 não são 5 milímetros. Entendeu? Então, aqui que foi o erro, tá? Agora, eu vou fazer essa conta chata aqui, tá, gente? O que eu tenho que fazer agora é pegar 12 e multiplicar 995. Se eu pegar o 12 e multiplicar 995, vai dar 1.194. Tá bom? Não, vai dar 11.940. Perdão. Dá 11.940. Vezes 10 a menos 6 delta T. Até aqui, tranquilo? Foi. Vou agora pegar aqui, vou começar a andar vírgula, ou fazer o seguinte. Delta T vai ser igual a 5 dividido por 11.940 vezes 10 a menos 6. Vou pegar esse 10 a menos 6 e passar para cima. Olha o que vai acontecer. Vai dar 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 11.940. 11.940. Se você aqui dividir 500.000 por 11.940, você vai achar o valor de 416 graus Celsius. Tá? Essa é a temperatura que está mais próximo da letra A. A conta aqui era meio chatinha, tá? Mas dava para a gente chegar a esse valor. Tá bom? Porque se você pegar aqui, ó, 1194 e pega 5.000, quatro vezes isso dá a próxima 5.000. Aí depois vai baixando as casas. Como as respostas estão muito juntas uma da outra, né? 4, 6, 4, 6, 7, 4, 9, 2. E depois a gente saberia que ia ficar, o próximo seria 1. Então, daria ali a letra A. Daria para fazer a conta e chegar aproximadamente na resposta. Então, pelo que eu entendi de vocês, a maior dificuldade foi na hora aqui desse centímetro para milímetro que vocês deram uma hora. Não é? Mas dá uma olhada aí, vê se foi. Isabela, está mais apaixonada por dilatação? Cecília, perdeu o ranço pela dilatação? Está vendo o que eu estou falando, não, senhor? Que a gente pensa direitinho, monta direitinho, só que é muito fácil de se perder. Então, estou vendo aqui, assim, vê se você vai concordar comigo em alguma coisa. A nossa mente, ela é incrível, né? Vocês podem discordar, tá? Claro que vocês podem discordar, né? Bom, a nossa mente é incrível. Quando você começa a ler uma questão de dilatação, vocês concordam que vocês já começam se travando? E dilatação? E dilatação? Não precisa ser só dilatação. Qualquer assunto que você não gosta muito, não tem muita afinidade, quando você começa a ler do... E aí, mesmo você... Você acaba mandando para o mundo que aquilo é difícil para você. E pode ver, você falou que é a interpretação correta, não sei o quê, mas acabou errando um molezinho ali, na unidade, que já travou na questão. Então, tentem não jogar isso para o mundo, entendeu? Tentem não jogar isso para a sua mente. Ou para a dilatação, vamos lá, tudo, tudo e vai fazendo, tá? É claro, se enrolou, sem medo nenhum de deixar para cá, vamos para a próxima. Tá bom? Tranquilinho? Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aproveitar que tem pouca gente, e dá para a gente conversar algo sobre isso. Estratégia de prova. Seja, vou lá na estratégia de prova de vocês. Eu estou vendo aí que vocês já estão fazendo bastante simulados. Qual é o ponto forte de vocês? É matemática, português, físico, inglês? Qual é o ponto forte de vocês? Na hora da prova, vocês vão começar por qual assunto? Essa estratégia já está sendo bolada por vocês. Você faz na ordem, Cecília? Para você, está de boa fazendo a ordem e Brasil. Não é? Show de bola. Mas na hora, no dia da prova, no dia da prova, vai fazer igual a Cecília, você faz na ordem, você tem uma estratégia diferente. Show de bola. Então, isso é importante fazer, tá? Agora, uma coisa que é bem interessante, tá? Geralmente, em inglês e português, a gente leva menos tempo para fazer. Estou errado? Falei besteira aqui? Em inglês e português, a gente leva menos tempo para fazer. Então, seria muito interessante vocês começarem, assim, a saber que esses assuntos vocês não podem levar muito tempo. Para quê? Para acabar não deixando meia hora para a prova de física, tá? Principalmente os alunos que fazem na horda, esse é o principal erro, porque acaba gastando muito tempo em inglês, muito tempo em português, muito em matemática, e acaba deixando pouco tempo para a física. Aí, quer fazer física em meia hora. E aí, sabe que não dá tempo, começa a ficar desesperado, que o tempo vai passando e a prova está lá, tá? Então, cuidado para não deixar pouco tempo para a prova de física. O ideal, o melhor dos mundos, seria deixar uma hora e vinte ou uma hora e meia para a prova de física, tá bom? Esse é o ideal, tá bom? E aí, você já fazia isso? Você já pensava nisso? Isso era interessante para você? Isso foi interessante? Estou apagando a questão? Apaguei a 80 e 81, tá? Apaguei a 80 e 81. Porque, gente, muitas vezes, quem passa na prova é quem tem uma estratégia boa, tá? E não, às vezes, necessariamente, é quem sabe mais a matéria. Eu já tive vários alunos que, tipo assim, eles arrebentavam em português e inglês, matemática ficava ali para uma média maneira também, e no indivíduo física, pegava 15, 16, já era suficiente para poder passar. É claro que eu quero mais, tá? A minha intenção aqui é que vocês peguem aí de 18 a 24 em física. Mas a gente sabe que é meio difícil. Então, pegar entre 18 a 22 em física já está ótimo. O que você acha? 18 a 22 em física. O ideal dos mundos seria 20, tá? Mas eu acho que de 18 a 22 ali é uma boa média. Show de bola. Isso é, Isabela. 30 minutos para contribuir 30 minutos para inglês. Eu não sei se contribuir para fazer em 30 minutos, né? Porque eu vou falar mais com dificuldade, mas a ideia é essa mesmo, entendeu? Se você conseguir fazer isso, é perfeito. E Cecília, e você? Está de boa em relação a isso também? O tempo está controlado na sua mente? Vamos agora fazer a questão 82. Show de bola. 82, então, gente. Questão número 82, tá? Vou desenhar esse gráfico. E o que vocês me prometeram que sempre quando pegar o gráfico vão fazer? Ninguém me prometeu nada, né? Mas eu falei que vocês me prometeram. O que é para fazer sempre quando pegar o gráfico? É bater o olho no olho. É bater o olho, gente. É só bater o olho, tá? Não precisa nem ficar perdendo muito tempo, não. Então, aonde você tem que bater o olho quando pegar um gráfico. Uma reta, quase não reta, né? Mas está valendo. Agora os valores tem que bater certinho. Aqui é 40. Aqui é 20. Aqui é zero. E aqui não tem nada. Bom, vamos lá. O que essa questão fala, tá? Para vocês, a questão foi mais tranquila? Não foi? E aí? Como é que vocês acharam da questão? O gráfico a seguir representa as variações de temperatura variação de temperatura em função do calor absorvido. O corpo vai absorvendo o calor e vai ganhando temperatura. Tanto para o gráfico da letra A deixa eu botar aqui como para o gráfico da reta B. Tá? Tá? de massas N, A e N, B e calor específico C, A e C, B, respectivamente. Nesse caso, podemos afirmar que a razão é igual a ele quer saber a razão do calor específico. Bom, vou jogar na fórmula do que macete, não é? Vou jogar na fórmula do que macete para A e para B. Bom, todas as duas variaram suas temperaturas ao absorver a mesma quantidade de calor. Eu vou chamar de Q. Tá bom? Então, aqui é Q, aqui é massa de A, calor específico de A, variação de temperatura. Se eu fizer a mesma coisa para B, vai ficar calor absorvido por B, massa de B, calor específico de B, variação de temperatura. O que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso igualar as quantidades de calor, tá? Então, MA vezes calor específico do A vezes variação de temperatura é igual a MD, calor específico de B, vezes variação de temperatura. Bom, eu poderia agora já, quer dizer, fazer a variação de temperatura direto, poderia ter feito aqui, mas deixei para fazer aqui, não tem problema não, tá? Então, qual é a variação aqui de temperatura? MA, calor específico de A, variação de temperatura de A é de 20 para 40, então dá 20. MD, calor específico do B e a variação de temperatura do B, que é daqui até aqui, que é onde chega aqui no grato, então vale 40. Show de bola. Porto zero, porto zero, como ele quer calor específico de A sobre calor específico de B, eu vou pegar o calor específico de B e jogar para cá. Então, calor específico de A sobre calor específico de B vai ser igual a 4MB, que é o que ficou desse lado, e aqui passa para o outro lado 2MA, tá? aqui vai dar 2MB sobre MA. 2MB sobre MA. 2MB sobre MA é a resposta que está na letra B. Tá? Poderia ter colocado a variação de temperatura logo aqui em cima e ter reduzido logo aqui, mas deixei para fazer aqui, tá, gente? Mas é questão de matemática, tá? O jeito que melhor você acha que fica para você. Tá bom? Cecília falou tranquila, Isabela. Fala comigo. O que você achou dessa questão? Foi de boa também? O que eu quero de vocês agora, gente? Essa fórmula do quimacete eu uso sempre quando tem variação de temperatura, né? variação de temperatura quimacete. Então, quimacete. E quando tem mudança de estado físico, qual é a fórmula que eu uso? Quando tem mudança de estado físico, eu uso a fórmula do quimela, ou quimela. E qual é a fórmula da capacidade térmica? Porque um calorímetro pode ter uma capacidade térmica, não pode? Qual é a fórmula que eu uso para calcular capacidade térmica? Capacidade térmica vai ser o quê? Quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Show? Essa é a fórmula da capacidade térmica. Se eu jogar o ΔT para o outro lado, eu tenho que Q sobre ΔT, que é a mesma coisa, é igual a MC. Então, eu posso calcular capacidade térmica também como M vezes C, se ele me der a massa e o tal específico do objeto. as duas fórmulas são de capacidade térmica. E por último, se eu quiser calcular a potência de uma ponte pelo calor que ela emite, como é que eu calculo a potência? Como é que eu calculo a potência? A potência é a energia sobre o tempo. Então, a mesma folha de potência é a energia. Como eu estou falando de calor, então, é a energia de calor dividido pelo tempo. Então, eu tentei lembrar vocês aqui de algumas fórmulas que a gente usa nesse assunto. Tá bom? Tudo no sangue? Tudo de boa? Tudo de boa? Beleza, entendi, Cecília. Você escreveu, tá? E macete dividido por tempo. Show de bola. Só que pode ser qualquer tipo de calor, né? Tipo assim, se um corpo recebeu um calor e ele mudou o estado físico e depois aumentou a temperatura, eu tenho que somar tanto o calor específico como o calor latente, né? É a quantidade de calor total que ele absorveu que pode ser os dois ou um só dividido pelo tempo. Então, eu entendi o que você quis dizer. Então, agora, a questão número 83, que é mais... Isso, Isabela, é calorimetria. Exatamente, tá? Essa matéria é calorimetria. Tá? Tranquilo? De boa? Então, de boa. Então, agora, vamos deixar essa questão e vamos para a questão número 83. E é o 83, gente? Foi de boa ou não? Vou tentar desenhar essa pista, mas só nos pontos que me interessam, tá? Que é aqui, aí tem uma curva aqui, aí tem uma reta aqui, aí depois tem uma botinha aqui, né? Mais ou menos assim. Aí ele fala que daqui até aqui é AB, daqui até aqui é BC, daqui até aqui é CD, e aí daqui até mais ou menos aqui nessa curva é de E. São as partes que me interessam. Essa questão, o que vocês acharam? Tranquilo também? Não? Sim? Não? Sim? Você acha que entendeu? Então, vamos lá. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante. Tá? o V, a velocidade linear dele é constante. Por uma pista de corrida plana. A figura básica representa a pista vista de cima. Estou visto de cima. Destacamos os trechos AB, BC, CD e DE. A força resultante que atua sobre o carro é igual a zero em qual instante? gente, força resultante. Tá? A força resultante que atua no carro. Nesse caso aí, ele quer saber a força que fica puxando ele, tá? Porque se a velocidade dele é constante, se a velocidade do carro é constante, significa que a força de tração é igual à força de atrito. A força resultante aqui é igual a zero. só que tem algum momento aqui que aparece uma força sobre ele. A velocidade é constante, então a força resultante no carrinho é zero, mas tem alguns pontos que a força resultante não vai ser zero, porque vai aparecer uma força a mais. Em quais locais são esses que vai aparecer essa força a mais? vai aparecer essa força a mais exatamente na curva. Aqui vai aparecer uma força a mais, aqui vai aparecer uma força a mais. Aí agora é contigo. Que força é essa que vai aparecer na curva? Porque aqui, sobre o carrinho a resultante é zero, mas quando ele chegar na curva vai aparecer uma força a mais, centrípeta, exato, aqui vai ter força centrípeta, aqui vai ter força centrípeta, porque tem curva, se tem curva tem aceleração centrípeta, então tem força centrípeta. Ele quer saber naqueles trechos onde a força resultante é igual a zero. A força resultante vai continuar sendo zero aqui no CD e a força a gente vai continuar sendo zero também aqui no AB. Então a resposta é nos trechos AB e CD com CD e AB como está na letra B. Vamos agora para a questão número 84. Confira? 84? Questão número 84. Questão número 84. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Mais uma questão de gráfico, tá? Eu não vou desenhar esse gráfico, mas se tiver dificuldade eu faço um rascunho dele, tá bom? ondas na superfície de líquido tem velocidade que dependem da profundidade do líquido e da aceleração da gravidade. Isso aqui por enquanto é um blá, 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 blá. Desde que se propague em águas rasas. Então, desde que se propague em águas rasas, vai depender da profundidade e da aceleração da gravidade para a gente poder ver a velocidade da onda. O gráfico representa o módulo da velocidade V Perdão. O gráfico representa o módulo da velocidade V da onda em função da profundidade da água. Então, vamos entender um gráfico, tá? Quando a profundidade é de um metro, a velocidade é aproximadamente 3,02. Você concorda comigo que nesse gráfico aí cada pauzinho vai ser 0,2? Ó, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4, tá? Quando a profundidade vale 2, deixa eu seguir aqui, vai valer aproximadamente 4,6. Quando a profundidade vale 3, vai ser mais ou menos 5,2. 5,2, está dando palco, está dando palco. Eu fiz a interpretação do gráfico. Vocês chegaram a escutar fazendo a interpretação do gráfico ou não? Isabela falou que escutou, beleza. Então, vocês entenderam a interpretação do gráfico? Deu para entender a interpretação do gráfico? De acordo com a profundidade, a gente tem as respectivas velocidades da onda. Show? Então, vamos continuar aqui. Uma onda do mar onde a profundidade da água é 4 metros, então, a profundidade é igual a 4 metros. a onda tem comprimento de onda igual a 50 metros, tá? Então, a distância de pista a crista, onde vale a vale, é de 50 metros. Na posição em que a profundidade é igual a 1 metro, profundidade igual a 1 metro essa onda vai ter comprimento de quanto? Tá? Então, o que ele quer saber? Quando é 4 metros, a comprimento de onda vale 50. E quando a profundidade é 1, o comprimento de onda vai ser o quê? Galera, o que que tanto nessa situação vai ser igual nessa situação? o que que nas duas situações serão a mesma coisa? Quem pode me ajudar? O que que nas duas situações serão a mesma coisa? Antes, vocês estão pensando aí, eu vou ver a velocidade quando é 4 metros de profundidade. Quando são 4 metros de profundidade, olhando ali a velocidade O áudio caiu. Tá difícil, obrigado, Cecília. Nossa, não estava assim, começou a ficar assim depois que a aula começou. Isso é a galera que está conseguindo contra a gente. Então, quando a profundidade for de 1 metro, olhando no gráfico, a velocidade é de 3,2 metros por segundo, tá? E aqui a velocidade é de 6,4. Como é que eu sei isso? Olhando para o gráfico. Eu quero saber, e agora, quando o λ for 50, nessa profundidade que a velocidade vale isso, quanto vai ser o λ nessa profundidade, quando a velocidade vale isso? Por que que tanto eu botei aqui, aqui vai ser a mesma coisa? Vocês sabem o que eu dizer? Frequência. Frequência, exatamente. Então, eu vou usar aqui o vai-lambê ferida, para descobrir a frequência aqui, para depois jogar para cá. Velocidade, 6,4. Λ, 50. Frequência não tem. A frequência vai ser igual a 6,4 sobre 50. Vou deixar desse jeito. Agora, aqui, velocidade, 3,2. Λ, é o que eu quero descobrir. Frequência é f. Vou isolar a frequência aqui, vai ser 3,2 sobre λ. O que eu fiz desse jeito? Porque se frequência vale isso, se frequência vale isso, se eu posso dizer que 6,4 sobre 50 é igual a 3,2 sobre λ. Repare que daqui para cá, é como se fosse dividir por 2, não é? 6,4 dividido por 2, 3,2. Então, daqui para cá, também é como se fosse dividir por 2. Então, λ vale 25 metros. Paranaguá, se eu achasse a frequência, jogasse aqui e fizesse a conta, acharia até o 25? Acharia, tá? Só foi uma forma matemática que eu fiz aqui diferente. Mas aí, como é matemática, vocês estão muito mais sapos aí, vocês veem a melhor forma de fazer, tá? Eu achei desse jeito o melhor, mas tá contigo. O importante é você entender a física aqui. E nas duas situações, em todas as situações, o que continua igual, tanto em uma como na outra, é o valor da frequência. Entender essa também interpretação aqui em relação ao gráfico da profundidade e suas respectivas de velocidade. 84 foi, e vamos agora para a questão 85. E essa questão aí, foi de boa? Foi tranquila? Não foi tranquila? Show! Questão número 85. E o 85, galera? O que vocês acharam do 85? 85. Gabarito, fala para mim. 85. Cecília, essa é aquela questão o quê? Dada, né? Na prova, sempre tem uma questão dada, gente. Na prova, sempre tem uma questão, duas questões muito fáceis, tá? Questões dadas. Então, são essas questões que vocês têm que ter confiança de falar, pô, vou fazer e vou acertar. Tá bom? Então, ela é bem tranquila. Considere um dispositivo elétrico, cujo valor da resistência é constante. Se a resistência é constante, isso aí é um resistor de ohm, tá? Ele respeita as leis de ohm. Estando ele devidamente conectado aos terminais de uma bateria de 12 volts. Se o resistor está conectado à bateria de 12 volts, esse resistor estará recebendo uma dvp de 12 volts. A intensidade da corrente elétrica que o percorre é de 4 amperes. Então, a corrente elétrica que esse resistor puxa é de 4 amperes. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o valor da resistência desse dispositivo é o ohm e o ohm. Então, galerinha, sem muita dificuldade, como o resistor é constante, eu posso usar a primeira lei de ohm. Como é que se faz a primeira lei de ohm? O U, ele ri. O U, ele ri. A dvp vale 12. A resistência, eu quero saber. A corrente, ele me deu igual a 4. Quando eu passo esse 4 para o outro lado, dividindo, eu descubro que a resistência vale 3 ohm. A resposta que está na letra B. Essa é a primeira lei de ohm. Qual é a segunda lei de ohm? Qual é a segunda lei dele? Qual é a segunda lei dele? A segunda lei fala que... Eu fico até brincando, né? O U, ri, porque ele gosta de... Olá, não é? Ele gosta de... O, L sobre A. Tá? Primeira lei de ohm, segunda lei de ohm. Foi letra B ou letra L? Foi. Foi B ou é a resposta? Não entendi. O gabarito é B ou é... O gabarito é B. Isso. B? B, né? Isso, bravo. Ah, tá aparecendo um... Desculpa. Foi. Melhorou? O L cumprimento é a área, o Rô é a resistividade do material e a gente acha a resistência. Tranquilinho? De boa. Podemos passar? Deixa eu ver a próxima aqui. A próxima é 86. Eu acho que dá para fazer aqui, L. 86. Vou fazer aqui o desenho que a gente vai usar. A gente fica mais fácil de interpretar. E 86, gente? O que vocês acharam da 86? 86. De boa? Não de boa? Aqui tem o F1. Vou fazer aqui. E aí ele faz um ângulo aqui com a horizontal, que ele chamou de teta. E aqui eu tenho a F2 de sentido contrário. Vamos lá para a questão. Essa questão que eu achei bonita por um detalhe, tá? É uma coisa que muitos alunos acabam dando mole. Eu espero que isso já esteja no sangue de vocês. Um bloco de massa igual a 2 quilogramas. Então, vou colocar aqui que a massa do bloco vale 2 quilogramas. Está submetida à ação de duas forças, cujos módulos são respectivamente 10 N. 10 N e 6 N. Conforme a lista figura, o bloco encontra-se em repouso. Numa superfície horizontal e perfeitamente lisa. Gente, se esse bloco encontra-se em repouso, se a velocidade está a zero, o que é que o exercício quer falar para mim? Se a velocidade é igual a zero, se o bloco está em repouso, o que esse exercício quer falar para mim? Que a força resultante é igual a zero. Que a força resultante é igual a zero. Então, continua a leitura. Aí ele fala, sabendo que o seno do ângulo é 0,8 e o seu ceno é 0,6, a força normal que atua no bloco tem módulo igual. Ele quer saber o valor da força normal. Então, vamos lá, gente. Quem é que eu tenho aqui para baixo? O peso. Quem é que eu tenho aqui para cima? A normal, mas eu tenho outra coisa aqui para cima. A normal, Coisa chatinha, né? Então, vamos lá. Qual é a outra coisa que eu tenho aqui? É o F1Y. E ele quer saber o valor da normal. Tá bom? Quer saber o valor da normal. Então, gente, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, eu vou dizer que a normal mais o F1Y é igual a peso. Ficou? Aí, agora, eu posso dizer que a normal é igual a peso menos F1Y. Vamos calcular o F1Y. F1Y vai ser o F1... Opa! O F1Y está separado do ângulo, Então, eu uso o seno de teta. F1Y vai ser igual ao F1, que é 10. E o seno de teta? Gente, quanto que vale o seno de teta? Lembra aí. Vale 0,8. Então, 10 vezes 0,8 vai dar 8 newton. Então, a normal vai ser igual ao peso, que vale 20, massa de gravidade, menos 8. A normal vai ser igual a 12 newton. 12 newton é a resposta que está. 12 newton é a resposta que está. É a letra B para A. Não faz B parecido com E não, vai impara. É B. É a letra B. Dúvidas, gente? Dúvidas? Esqueceu de fazer a subtração. Como é que você calculou a normal? Cecília, você falou que... Eu coloquei para cima o N e o 8, e aí era para fazer, tirar de 20, né? Aí eu achei o 8 e já marquei a letra C. Só que era o 20 menos o 8 para achar normal. Ah, entendi. Você calculou a normal como você não falou do Fy, né? Isso. E tem a resposta. Sabe uma coisa que eu acho interessante nessa questão também? É que muitos alunos, não foi o caso de vocês, mas muitos alunos ainda têm na mente que a normal é igual ao peso. A normal só é igual ao peso se não tiver nenhuma componente inclinada, entendeu? Nenhuma força inclinada. Mas sempre que tiver uma situação dessa, para você achar normal, você tem que pegar todas as forças que estão para cima e igualar todas as forças que estão para baixo. E assim fazer a normal, tá? Cuidado para não dar esse mole. Porque, por exemplo, se fosse para calcular o FAT, tá? Se ele desse que tivesse um FAT aqui, o FAT não é de mi vezes normal? Aí você ia pegar o mi e teria que pegar o valor da normal, tá? Nesse caso aqui é 12, tá bom? Então, cuidado. Para você colocar na fórmula do FAT, esse mi vezes normal, você tem que achar realmente o valor da normal. Na maioria das vezes, só tem peso para baixo e normal para cima. Aí a normal é igual ao peso. Mas se eu tiver uma situação dessa, eu preciso realmente fazer essa situação para descobrir o valor da normal. Ficou claro? Ficou tranquilo? Estou de bola. Apagando aqui a 86. E, por isso, a gente está a 10 questões no final dessa correção, tá? E aí, galera? Já foram 14 questões. Você já viu a 11 tem que dar aquela última paquerada na matéria? Você já deu uma olhada? Já viu o que precisa melhorar? Ou se realmente, pô, está de boa? Tá de boa? Tranquilinho. Então, vamos lá a mais... A próxima questão, que é a questão número 87. 87. Questão número 87. Vou ler aqui a questão. Se por acaso o microfone parar de funcionar, Cecília, pode me chamar a atenção aí, por favor. Parou de funcionar. Eu estou achando que é o navegador. Alguma atualização foi feita no navegador e o MIT está dando essa incompatibilidade com ele. só pode ser. Mas vamos lá. O item de arte. Obrigado, Cecília. Um equipamento elétrico tem a seguinte especificação, tá? Então, esse equipamento... Eu tenho um equipamento elétrico aqui, tá bom? E ele tem a seguinte especificação. Ele fala que ele dá uma potência de 6.050 watts, de 6.050 watts, se ele for ligado em um ADVP de 220 volts. Para que esse equipamento forneça a mesma potência, ou seja, 6.050 watts, em uma instalação onde a ADVP vai ser 110 volts, assinale a opção correta. Assinale a opção correta. Galera, tem duas maneiras de fazer essa questão. Aí eu vou fazer de um jeito aqui e vocês falam se vocês fizeram desse jeito ou não. Tá? Bom, vamos lá. Eu estou trabalhando com potência e ADVP, certo? Quais são as fórmulas da potência? Vocês sabem de cabeça a fórmula da potência? A musiquinha já está na cabeça de vocês ou você ainda não sabe que musiquinha é? Eu vou jogar de novo o podcast lá no grupo, hein? Todo mundo sabe a musiquinha? Cecília, eu vou pedir para você cantar, hein? Ou quer cantar aí, Gabriel? Então, a musiquinha, né? Fica na cabeça, né? A potência é a energia sobre o tempo, a potência é o quadrado sobre R, com U a gente ri, com P ri ao quadrado, para é um cara engraçado. Fio! E no rock? A potência é a energia sobre o tempo, a potência é o quadrado sobre R, com U a gente ri, com P ri ao quadrado, para é um cara engraçado. Piu, yeah! Não tenho esse dom, deixa para vocês. Então, galera, qual dessas fórmulas aqui eu vou usar para analisar o que está acontecendo? Eu preciso de fórmula que eu tenho potência e BDP. Então, essa fórmula eu não usaria, potência e BDP posso usar, essa fórmula eu não usaria, essa fórmula eu não usaria, potência e BDP posso usar. mas, calma, o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o que acontece com a resistência. Se ele quer descobrir o que acontece com a resistência, eu preciso de uma fórmula que eu tenho, potência, BDP e resistência. Então, é essa fórmula que eu vou usar para analisar. Olha como é que eu vou fazer essa questão. O que que ficou igual? A potência. O que que aconteceu com a BDP? Dividiu por 2. Como a BDP é ao quadrado, se a BDP dividir por 2, então a resistência vai dividir por 4, que é 2 ao quadrado. Resistência e BDP são grandezas diretamente proporcionais. Se a BDP dividiu por 2, a resistência divide por 2 ao quadrado. Até aí, vocês duas concordam ou não? Ou viajaram o que eu fiz? Cecília falou que sim. Isa. Show. Olha agora as alternativas. Às vezes, é necessário aumentar a resistência. Não. Agora eu reparei que não tem letra A, né? Só tem letra B, letra C e letra D. Vim no link para vocês, tá? Então, a letra A não existe. A letra B está falando que tem que aumentar a resistência. Está errado. A letra C está falando que tem que reduzir e a letra B também. Só que a letra C está falando que tem que reduzir de 8 para 2, ou seja, dividir por 4. E na letra D está falando que tem que dividir por 2, de 8 para 4. Então, qual é a resposta certa? A letra C. A letra C é a resposta correta. Entenderam essa correção? Ah, está junto com o texto e eu não vi. Ah, está. Opção correta. A letra A, Q. Deve-se simplesmente reduzir a resistência. Não, tem que reduzir por 4, né? Então, a resposta certa é a letra C. Não é simplesmente reduzir. Entenderam essa correção, gente? Entenderam a correção? Porque eu dividi por 2, está vendo? A DDP era 220. E aí ele quer saber o que eu tenho que fazer para que fique a mesma potência passando de 220 para 110. Quando eu passo de 220 para 110, o que eu estou fazendo? Dividindo por 2. Então, a DDP dividiu por 2. Se a DDP dividiu por 2, a resistência divide por 4. Oi? É, não? Dividiu por 2, tá? Ele era o dobro e agora vale 110, tá? Parar. Qual é a outra maneira de fazer? A outra forma de fazer é a seguinte, gente. Aí você analisa aí, tá bom? Então, a outra forma de fazer é descobrir o valor da resistência aqui, na primeira situação, e depois descobrir o valor da resistência na segunda situação, para você entender o que aconteceu com a resistência, tá? Então, vou fazer as duas situações. Potência, 6.050, a DDP ao quadrado, a primeira situação é essa daqui, é 220 vezes 220 dividido por R. Se você fizer essa conta, de 220 vezes 220 dividido por 6.050, você vai achar o valor de 8.0. Na segunda situação, também é 6.050, mas a DDP é 110 ao quadrado. 110 vezes 110 dividido por R. Se você fizer essa conta, pegar 6.050 e dividir por 110, dividido por 110, você vai achar a resistência igual a 2 pontos. Ou seja, passou de 8 para 2. Tá? Confirmando aí a resposta letra C. Tá bom? Lembrando que eu não fiz a conta, tá? Se você fosse fazer a conta aqui, fazer a conta aqui, você ia perder um tempinho. Concorda comigo? Só tenho uma coisinha que eu vou acertar aqui. É 110 vezes 110 dividido por 6.050. Agora sim. Se você fizer a conta aqui, fizer a conta aqui, você vai perder tempo e você vai achar os valores. Fazendo desse jeito, só pela análise, eu consigo descobrir o que aconteceu com a resistência. Como só tem uma resposta aí que mostra que dividiu por 4, eu não preciso fazer conta. Eu já jogo essa resposta mesmo. Ficou complicado ou ficou claro? A potência é energia sobre o tempo. A potência é um quadrado sobre R. Com U a gente riu. Com P riu ao quadrado. Para, é um cara engraçado. Gente, fala pra mim se foi ou não. Tranquilo ou não, tranquilo. Estou. Tranquilinho. Então, agora a gente vai pra questão número 88. Vamos pra questão número 88. 88 é mais uma questão teórica. E aí, me ajudem aí, gente. Mais uma física 3, hein? Dois corpos de mesmo material, mas volumes e formas diferentes. Dois corpos de mesmo materiais, mas de volume e forma diferente. Inicialmente neutros são atritados, tá? Dois corpos neutra aí são atritados. De mesmo material, mas de volume e forma diferente. Eles são atritados. O que que acontece, gente? Qual é a resposta que vocês colocaram? Dois corpos de mesmo material, mas de volume e forma diferente são atritados. O que que acontece com eles? E qual é a resposta aí? O que que vocês colocaram? Alguém quer chutar? Ou alguém quer fixar o gabarito? Letra B. Amplice, elefriza com carga de mesmo sinal e módulos diferentes. A Cecília botou letra B. A Isa também botou letra B. Vamos lá, gente. Atrito, tá? Atrito. Para eu atritar dos corpos, por exemplo, quero atritar a seda com vidro, tá? Quero atritar a seda com vidro. Eu vou atritar, vou espregar os dois. Aí um vai roubar elétrons do outro, tá? E aí um fica com excesso de elétrons e outro fica com falta de elétrons. Então, depois do atrito, eles ficam com sinais diferentes. E mesmo módulo, tá? Sinais diferentes e mesmo módulo. Isso fez sentido para vocês? Sempre quando eu atrito, ficam com sinais diferentes e mesmo módulo. Então, ambos se realizam com cargas de mesmo sinal? Não. Tá? Então, a letra B não poderia ser. Entenderam? Só que nessa questão tem uma outra pegadinha, tá? Porque eu explicando desse jeito fica parecendo que é qual letra? Eu explicando desse jeito fica parecendo ambos se realizam com carga de sinais contrários e módulos diferentes. Não. Ambos se realizam com carga de mesmo módulo e sinal. Não. Mesmo módulo e sinal, não. Então, tipo assim, você ia falar Paranaguá? Não tem resposta certa. Sinais diferentes e mesmo módulo não tem resposta certa. É porque a questão tem uma pegadinha. A questão tem uma pegadinha. Nem a letra C poderia ser também, Cecília. Porque na letra C fala que são sinais contrários mas módulos diferentes. Eu acabei de falar aqui que são mesmo módulos. Módulos iguais. Então, você ia falar Pô, para! Então, anula a questão. Não tem resposta certa. Alguém consegue ver qual é a pegadinha? A resposta é a letra A. A resposta é a letra A. Alguém consegue ver qual é a pegadinha? Por que eles não se eletrizam? Por que que é não se eletrizam? Exatamente, gente. Não é porque eles são neutros. Não. É porque eles são de mesmo... Eu falei exatamente que eles não se eletrizam. É porque eles são de mesmo material. Olha o que está falando na questão aí. Mesmo material. Para acontecer o atrito tem que ser materiais diferentes. Eu não consigo atritar o plástico se eu esfregar plástico com plástico. Porque quem é que vai roubar e quem é que vai ceder? Lembra que tinha série triboelétrica? Uma série com material A, material B, material C, material D? Aonde? Quem estava a favor da seta sempre fica positivo e quem está mais perto de cá sempre fica negativo quando atrito. Como é que eu vou fazer isso sendo o mesmo material? Aí não dá para saber. Eu achei... Eu achei que por eles terem um volume e formas diferentes até poderia ser. Mas quando eu atrito a seda e o vidro eles não são formas e volumes diferentes? Mesmo sendo o forma e volume diferentes eles ficam com um sinal diferente e mesmo módulo. O problema é a série triboelétrica. Como eles são de mesmo material não tem como saber quem é que vai ganhar quem é que vai perder então eles não se eletrizam. Entenderam? Sim ou não? Então, para ter o atrito depois do atrito os corpos ficam com sinais diferentes mesmo módulo mas para acontecer o atrito tem que ser feito com materiais diferentes. Essa é a pegadinha. e não com materiais iguais. Pode até ter que ser neutro os dois não tem problema não. No contato tem que ser pelo menos um eletrizado. Na indução também tem que ser pelo menos um eletrizado. No atrito os dois podem ser neutro mas precisam ser de materiais diferentes. se ligar na pegadinha? Pode passar? Não erra mais. Isso aí que eu quero escutar. Não erra mais. E vai cair eletrização na prova, hein? Vai cair eletrização na prova. vai cair eletrização na prova, hein? O que vocês acham que nessa prova vai cair com certeza? Joga a premonição de vocês aí. O que vocês estão assim percebendo que na prova vai cair com certeza esse assunto? MHS e acústica. Boa pedida. Boa pedida. E você, Isa? Então vamos colocar na premonição, né, Cecília? Vamos colocar MHS e acústica na premonição. Porque se você acertar a gente colocou na premonição. Eletricidade. Mas qual parte da matéria de eletricidade? Está sendo mais geralzona, né? Vai acertar de qualquer jeito, né? Não é? Vamos agora corrigir a questão número oitenta e nove. Oitenta e nove vamos corrigir. Vocês fizeram oitenta e nove? Fizeram, não fizeram? Não fizeram. Então vamos aqui fazer oitenta e nove para a gente poder ver se ela é uma questão difícil, se ela é uma questão fácil. aqui essa carga vale duas vezes 10 a menos 6 cúlumbe. Aqui vai um vezes 10 a menos 6 cúlumbe. Vamos agora resolver essa questão. duas cargas elétricas pontiformes não tem tamanho de duas vezes 10 a menos 6 cúlumbe e um vezes 10 a menos 6 cúlumbe produzem no ponto médio. O que é ponto médio, gente? É a metade entre elas. Então aqui é x e aqui é x e aqui é x. Não produzem no ponto médio da distância que as separam um campo elétrico resultante de 1 vezes 10 a 5 cúlumbe. Então aqui é produzido um campo resultante de 1 vezes 10 a 5 cúlumbe. Estando as cargas situadas no vácuo a distância que as separam vai quanto? Bom, gente, vou chamar essa aqui de carga A e vou chamar essa daqui de carga B. Tá bom? Nesse ponto aqui em relação a essa carga que é positiva vai ser campo para fora. Então aqui está o campo de A. Como essa carga é positiva então aqui nesse ponto também vai ter um campo para fora. Então aqui vai ser o campo de B. E ele está falando que o campo resultante vale 1 vezes 10 a 5. O que que significa? Que o campo maior menos o campo menor vai ser igual a 1 vezes 10 a 5. Parazinho, como é que você sabe que esse campo é maior? Porque ele tem a carga maior, então gera um campo maior. Esse que tem uma carga menor vai gerar um campo menor. Por enquanto, de boa, sim ou não, tranquilo. aí agora vou fazer aqui a conta, tá? Como é que calcula o campo de A? K QA dividido pela distância até o ponto ao quadrado menos, quem é o campo de B? K QB dividido por X ao quadrado, que é essa distância aqui. Isso vai ter que ser igual ao quê? A 1 vezes 10 a 5. A teoria foi? Por enquanto, a montagem, tá tranquilo pra vocês? B boa, zero pane, tranquilinho. Olha o que eu vou fazer pra facilitar a minha vida, tá? Mas aí você poderia colocar os valores também. K vezes 2 micro sobre X ao quadrado menos K vezes 1 micro sobre X ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a 5. Galera, vocês não precisam fazer do jeito que eu fiz. Vocês podem colocar já os valores aqui e fazer a conta. Mas eu acho que aqui vai me dar menos trabalho, tá bom? Eu tô mostrando pra vocês um novo tipo de solução. Olha que legal! Eu tenho 2K micro sobre X ao quadrado menos 1K micro sobre X ao quadrado. Como é que eu faço essa subtração? Repete o denominador e subtrai os numeradores. 2 menos 1 vai vai dar 1 K micro. Isso é igual a 1 vezes 10 a 5. Agora que eu reduzi, repito, não precisava fazer desse jeito. Pode já substituir os valores e fazer a conta. Só tô fazendo de uma forma diferente que eu acho que eu vou economizar tempo. Quem é o K? 9 vezes 10 a 9. Quem é o micro? é 1 vezes 10 a menos 6. Quem é o X ao quadrado? Não sei. Eu sei que isso vale 1 vezes 10 a 5. Uma vez 9, 9. 10 a 9 com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. E esse X que tá aqui foi pra cima e esse 1 10 a 5 que tava aqui foi pra baixo. Então X ao quadrado é igual 9 dividido por 1 dá 9 10 a quinta do pacífico que é 10 a menos 5 10 a menos 5 10 a terceira vai dar 10 a menos 2 logo X é a raiz quadrada disso raiz quadrada de 9 dá 3 raiz quadrada de 10 a menos 1 10 a menos 2 dá 10 a menos 1 3 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,3 metros essa é a resposta aí estou olhando a resposta acho tudo em centímetros não é isso agora eu vi agora eu vi então gente o x ele vale 30 centímetros aí quando você olha na alternativa você vê que a letra B tem um valor de 30 centímetros então depois de ter feito a conta feita a interpretação você achou 30 e você marcou a letra B e aí você viu que errou e aí eu pergunto pra você por que que você errou se você marcou 30 aonde tá seu erro você marcou 30 no gabarito tem 30 mas aonde você errou onde você errou quem pode me ajudar não é 30 aonde que errou e aí eu chamo atenção pra você mais uma coisa na hora da prova que você vai prometer pra mim boa Isabela isso aí ele quer distância total então ele quer x mais x x mais x será 30 mais 30 que vale 60 centímetros essa essa é a resposta que está na letra D de dinâmica física dinâmica Cecília vai me dizer que você achou 30 e marcou 30 se isso aconteceu eu vou fazer uma coisa contigo que você nunca mais vai errar isso ó é a segunda questão que você acha o valor mas marca errado vou te dar um bizu e você promete que vai seguir esse bizu foi bom se acontecer no celular do que agora eu vou te dar um bizu toda questão antes de você marcar a resposta que você achou você vai voltar na pergunta agora mas eu vou perder aí 5 segundos melhor perder 5 segundos do que perder a questão tá aí você vai voltar na pergunta aí você vai ler o que ele quer nessa questão o que ele quer nessa questão que é a distância que as separam 30 centímetros é a distância que as separam não então não é 30 vai ter que ser 60 ah ele quer em centímetros eu achei em centímetros não então sim que você vai voltar na pergunta você vai fazer desse jeito e você não vai perder mais nenhuma questão por causa disso combinado você vai falar assim eu já sabia que tinha que fazer isso mas eu sempre vou na pressa então você não mais vai na pressa você acabou de ver que você perderia duas questões e essas duas questões você sabe que faz falta pra caramba numa aprovação então foi excelente ter acontecido aqui porque no dia do jogo no dia da prova isso não mais vai acontecer combinado então Isabela tranquilo não esqueçam desse bizurro não esqueçam desse bizurro tá então galerinha questão bonita tá realmente essa questão aqui ele quer saber pra ser zero né e sempre a zero tem que igualar um com o outro e essa questão foi diferente ele não quer saber que é zero ele tá falando que existe um valor você tem que fazer a subtração pra descobrir o que ele tá pedindo usando essa informação show tranquilo gostei da questão questão bonita questão 89 foi chegamos agora na reta final da correção chegamos na questão número 90 já quero agradecer demais a participação de vocês dois Isa e Cecília tá o que me ajudaram a fazer a correção desse simulado tá e vamos continuar tá bom vamos continuar então agora vamos pra questão número 90 questão número 90 vamos lá questão número 90 achei na questão número 90 eu tenho aqui um pontilhado tenho aqui uma bolinha duas bolinhas três bolinhas aí ele ordenou aqui e ele falou que aqui é D e aqui é D show de bola três partículas mais uma questão de física 3 três partículas com cargas elétricas iguais informação que eu não vou deixar de colocar não tá gente ó Q Q Q tá cargas elétricas iguais estão fixas em uma reta a primeira separada da segunda foi uma distância D e a segunda separada da terceira também por uma distância D de modo que a terceira fique a uma distância 2D da primeira então ele só falou que já está aqui no deserto tranquilo se o módulo da força exercida pela primeira sobre a segunda foi chamada de F1 2 tá então essas duas aqui são iguais então vai ter força aqui de repulsão aqui e aqui entre elas duas essa eu vou chamar de F1 2 e essa também eu vou chamar de F1 2 beleza beleza e o módulo da força exercida pela primeira sobre a terceira é F1 3 então F1 3 primeiro e terceiro elas são iguais também então aqui também tem repulsão F1 3 e F1 3 show eu só estou dizendo ali o que ele colocou tá o que eu quero saber a razão de F1 2 e F1 3 gente apesar de eu ter feito esse desenho para resolver essa questão não precisaria fazer esse desenho tá ele tem a razão entre F1 2 e F1 3 o que eu vou fazer eu vou calcular F1 2 tá como é que se calcula F1 2 força elétrica como é que se calcula força elétrica K Q1 Q2 sobre a distância entre 1 e 2 ao quadrado D ao quadrado vai dar K Q vezes Q sobre D ao quadrado tá se você quiser fazer assim K é igual a Q ao quadrado sobre D ao quadrado poderia deixar desse jeito mas se quiser fazer desse jeito também está valendo então quem é F1 2 é K Q ao quadrado sobre D ao quadrado achei F1 2 quem é que eu vou calcular agora F1 3 que vai ser K eu posso botar direto o valor da carga quem é carga 1 Q quem é carga 3 Q qual é a distância entre 1 e 3 1 e 3 2D 2D ao quadrado tá a distância é 2D 2D ao quadrado vai dar K Q ao quadrado sobre 2 ao quadrado 4D ao quadrado então quem é F1 3 K Q ao quadrado sobre 4D ao quadrado ele quer saber essa razão dúvidas agora ficou fato tranquilinho posso continuar K corta com K Q ao quadrado corta com Q ao quadrado e D ao quadrado corta com D ao quadrado só não pode errar na matemática agora tá essa aqui é a fração principal quanto ficou em cima para parar se eu cortei todo mundo em cima ficou 0 faz isso comigo não me maltrata não se eu cortei todo mundo em cima numa divisão quem ficou lá em cima foi o 1 e quem ficou aqui embaixo foi o 1 sobre 4 agora repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda ou então se o professor de matemática deve ter falado para você sempre quando tem 1 sobre qualquer fração é que essa fração de baixo vai ficar divertida então isso vai dar 4 4 é a resposta que está na letra D D de de manhã questão número 90 foi e eu quero as dúvidas questão número 90 foi e eu quero as dúvidas fala comigo de boa Isabela Cecília por que você está com medo mais fácil do que o errar não vai errar não vai errar não tá ó só é você já conhece essa história tá gente vocês conhecem a história do copo na metade um copo com a metade d'água você conhece conhece essa história é quando o copo tá na metade d'água tem duas interpretações tá e aí dependendo pra quem você pergunta você pode entender se essa pessoa é pessimista ou otimista se eu pegar um copo com a metade d'água e te der essa opção gente esse copo tá meio cheio ou meio vazio a pessoa que é pessimista vai falar poxa ela vai mostrar falta escassez ela vai falar tá meio vazio uma pessoa otimista ela vai falar não tá meio cheio tá meio cheio tá então tudo depende do seu ponto de vista tá eu Paranaguá estou numa correção e estou errando tudo isso não tem como mudar eu estou fazendo aqui a correção estou corrigindo meu simulado e estou errando tudo aí agora que vem a história do copo meio cheio e meio vazio eu Paranaguá eu posso ver essa situação como uma situação no copo meio vazio do tipo nossa nada dá pra mim eu estou errando tudo que droga se essa pessoa fez otimista jogar isso pro mundo ou eu posso ter uma pessoa otimista nossa errei por causa de falta de atenção vou corrigir minha falta de atenção errei porque eu não conheci esse assunto vou dar mais uma olhada nesse assunto errei porque fiz a conta errada vou prestar atenção e eu vou conseguir fazer isso então é esse que é o momento raiva na correção normal somos seres humanos tem que ter raiva mesmo se não tiver raiva não tem sangue nos olhos é pra ter raiva mesmo tem que ter sangue nos olhos tá mas depois da raiva é foco meio vazio ou foco meio cheio tá fica a dica Paranaguá sendo coach também show de bola vamos lá então apagando a questão número 90 90 a Isabela nem umzinha botou a Isabela quer me bater ou ela tá chorando tô apagando a 90 chorando de emoção tá apagando a questão número 90 e vamos agora pra questão número 91 foi a emoção mas tô aqui boa questão número 90 e tudo questão número 91 então questão número 91 vou desenhar um grafo com os valores mais interessantes tá tá vou desenhar esse grafo mais ou menos e o que que eu quero pra vocês olhem no gráfico sempre o que que eu quero pra vocês olhem no gráfico sempre aí o gráfico é mais ou menos uma curva assim depois ele faz assim né e aí eu sei que nessa parte aqui é a BDP igual a 6 quando ele gera uma corrente aqui igual a 0,5 mais ou menos isso né mais ou menos deixa aqui se de repente sair alguma informação ali a gente dá mais uma olhada isso é mais ou menos isso vamos lá ler a questão o gráfico o gráfico lógico é a intensidade da corrente elétrica que percorre o filamento de uma pequena lâmpada incandescente considerada como um resistor não-ômico pelo gráfico eu já vi que o resistor era não-ômico tá porque ele faz essa parábola aqui quando é resistor ômico é uma eta tá bom tá então é o resistor não-ômico beleza em função da diferença de potencial aplicado em seus filamentos a potência elétrica dissipada pelo filamento dessa lâmpada quando ela é percorrida por uma corrente de 0,4 ampere então ele quer saber a potência dessa lâmpada quando ela é percorrida por uma corrente de 0,4 ampere se você olhar no gráfico que está melhor do que meu desenho você vai ver que o 0,4 corresponde ao 2,0 volt tá então quando a corrente for 0,4 ampere a ddp vale 2 volt e eu quero saber a potência de boa qual a fórmula da potência que você vai usar a potência é a energia sobre o tempo a potência é o quadrado sobre r com o agente r com o pr ao quadrado para é o cara engraçado piu a fórmula do piu então potência é porrente vezes ddp a potência vai ser 0,4 vezes 2 a potência é 0,8 watt tá com isso eu tenho a potência igual a 0,8 watt com isso eu falo para você que a questão 90 e 1 o gabarito é letra d verde dinâmica 91 92 podemos em sim ou não 92 de boa essa 92 eu só acertei porque a gente já fez uma assim parecida porque na rodinha também tem uma altura boa então tipo assim você tinha uma questão já parecida e aí você conseguiu fazer essa questão vamos lá então então o que significa acho que foi em um simulado ou aula de noite eu acho que foi na mentoria show de bola isso aí então significa que aquilo que a gente conversou realmente ficou na sua mente você entendeu perfeito então eu vou fazer aqui o desenho tá para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo aqui tá bom e aí a gente vai ver o que o exercício está realmente falando aqui é um H e ele fala que tem um caminho aqui em cima com uma velocidade zero ele fala que o raio dessa minha circunferência vale 24 metros ele fala que aqui é ponto um e aqui em cima é ponto dois e que aqui é ponto três um carrinho de montanha russa tem velocidade igual a zero na posição um indicada na figura a seguir ele desliza no trilho sem atrito completando o círculo até a posição três show de bola a menor altura a menor altura em metros para o carro iniciar o movimento sem que venha sair do trilho na posição dois ele não pode sair do trilho na posição dois tá que veloz que altura será essa que altura será essa essa é uma questão muito bonita tá eu quero botar a posição dois para cá que ele complete aqui a subida sem sair do trilho né ele consiga completar ali e chegar na posição dois galera esse tipo de exercício como não tem força dissipativa eu posso dizer que a energia mecânica aqui é igual a energia mecânica aqui tá eu posso dizer que a energia mecânica no ponto um é igual a energia mecânica no ponto dois quem é a energia mecânica no ponto um não tem velocidade não tem mola ou elástico só tem altura então só tem m g h exatamente a altura que eu quero descobrir e aqui no ponto dois que tipo de energia eu tenho aqui aqui eu vou ter velocidade vou então aqui eu vou ter energia cinética mv ao quadrado sobre dois só que aqui eu também tenho altura então aqui eu também vou ter o que a altura daqui até aqui eu tenho essa altura tenho essa altura vai ser exatamente o diâmetro que vai valer 48 então vai ser m g e já vou botar esse 48 metros aqui da altura tá galera por enquanto essa primeira parte tá de boa show o que que eu posso cortar o que que tá aparecendo nas três parcelas tem que tá aparecendo nas três posso cortar a massa show de bola então vai ficar que 10h zinho é igual a v ao quadrado sobre dois mais 10 vezes 48 480 fiquei com duas variáveis fiquei com a variável h que eu quero descobrir e fiquei com a variável v ao quadrado e deu bom e aí o que que eu tenho que fazer para descobrir aquele v ao quadrado o que que vocês farem para descobrir aquele v ao quadrado alguém pode me dar uma dica repete a pergunta por favor eu fiquei desse jeito aqui só que agora para descobrir o hz eu preciso descobrir essa velocidade o que que eu posso fazer para descobrir essa velocidade alguma dica é a velocidade mínima dele não cair r vezes g a velocidade de mí você já decorou a fórmula vamos supor você já decorou a fórmula tá perfeito vamos supor que eu não tenha decorado a fórmula tá eu sei que aqui em cima tem a força peso e eu sei que também tem a normal então a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r quais são as duas forças que estão apontando para baixo é peso mais normal mv ao quadrado sobre r calma não se assuste para acontecer essa velocidade mínima a normal vai zerar porque na iminência dele sair do trilho então eu zero a normal então o peso que é mg vai ser mv ao quadrado sobre r corta corta e eu tenho que v ao quadrado é a gravidade vezes o raio então v ao quadrado vai ser 10 vezes 24 v ao quadrado é igual a 240 então o que que a Cecília já fez ela já decorou essa fórmula aqui para não ficar fazendo tudo isso ela já decorou que v é igual a raiz quadrada de gr v é igual a raiz quadrada de gr eu vou deixar desse jeito porque eu quero substituir o v ao quadrado então quem é o v ao quadrado 240 então 10h é igual a 240 dividido por 2 mais 480 essa eu acho que é a questão mais trabalhada que caiu na folha em relação a ela é muito questão tipo espéciex na EA ainda não cobrou nada parecido mas pode cair sim tá bom então eu usei energia mecânica e usei velocidade mínima tá usei dois conceitos aqui então 10h vai ser igual a 240 dividido por 2 dá 120 mais 480 10h vai ser igual a 600 corta corta h igual a 60 essa é uma questão considerada difícil tá bom apesar da gente estar fazendo aqui com mais tranquilidade mas é uma questão considerada difícil então a resposta é letra C dúvidas agora dúvidas em que ponto difícil difícil mesmo mas fácil até gostei gostei Isabela eu acho que a Dilma falaria assim difícil mesmo mas fácil até brincadeira tá Isabela você já tinha lá o meu tranquilo tranquilo galerinha de boa oi Cecília fez desse jeito mesmo fez alguma coisa diferente show de bola então galerinha vamos apagar tá já joga essa forma aí com a cabeça se perguntar qual é a velocidade mínima para completar uma volta já sabe que isso aqui está entrando tá apaguei a questão número 91 e apaguei a questão número 92 e apaguei a questão vamos agora para a questão número 93 questão número 93 é uma questão que a gente fala sobre a gente fala sobre estática né equilíbrio de corpo extenso deixa eu fazer o desenhinho que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender o que está acontecendo se por acaso ainda não entendeu né quantos carrinhos tem pendurados ali quatro meu carrinho vai ser substituído por retângulos e aqui eu estou com uma marcação um uma marcação dois e uma marcação três eu quero saber onde eu vou colocar esse outro arranjo aqui que tem dois carrinhos essa questão foi ou não foi gente essa questão foi não foi então vamos lá vamos ver aqui parece fácil mas é difícil parece difícil mas é fácil o pai de uma criança pretende pendurar no teto do quarto do seu filho um móvel constituído por seis carrinhos de matas iguais então M M distribuídos em dois arranjos dois conjuntos conjunto A que ele chamou esse daqui e o conjunto B que ele chamou esse daqui duas hastes rígidas de massas desprezíveis mas com marcas igualmente espaçadas e fios ideais o conjunto A já está preso a uma das extremidades da haste do móvel conforme mostra o desenho sabendo que o móvel será pendurado no teto pelo ponto P para manter o móvel em equilíbrio com a haste na horizontal o pai da criança deverá pendurar o conjunto B na haste principal em qual ponto em qual ponto o desenho ficou meio cortado mas dá para perceber pelas alternativas que tem mais um ponto aqui pelas alternativas tem um, dois, três e quatro tem mais um ponto em qual ponto eu vou pendurar tá bom gente eu vou chamar cada espaço desse de X tá vou chamar cada espaço desse de X então esse lado vai puxar essa haste para baixo fazendo isso girar em um momento horário esquece a haste aqui coloque isso daqui em qualquer lugar aqui isso sendo colocado aqui em qualquer lugar tá vou botar aqui em qualquer lugar tá bom vou pendurar aqui em qualquer lugar qualquer lugar tá qualquer lugar tem que dar certo mas aí você não sabe essa distância tá bom você não sabe quanto que vale o dedo se eu pendurar isso aqui agora eu olhando só pra ele eu vejo que ela faz a barra girar esquece isso porque a barra faz girar em momento anti-horário então essa aqui faz girar em momento horário e essa faz girar no momento anti-horário pra que a barra fique em equilíbrio eu tenho que dizer que o somatório dos momentos horários tem que ser igual ao somatório dos momentos anti-horários falei grego ou vocês entenderam? Isabela Cecília de boa de boa ou não? Isa com então o que vai ser o momento horário? vai ser esse peso aqui tá que vai ser 4N vezes gravidade esse peso vezes essa distância até o ponto P que vale 2X o que que é o momento? o momento é força que é massa vezes gravidade vezes a distância 2X agora o momento anti-horário que vai ser o peso que é 2N vezes gravidade vezes a distância D que eu não sei qual é a partir de agora é só descobrir quanto que vale D tá bom? então a gravidade corta a massa corta o 2 corta e eu descubro que 4X é igual a D então só fazendo uma melhor aqui D é igual a 4X então D vai ser ligado no 1X no 2X no 3X não D vai ter que ser ligado no 4X resposta está na letra D de dinâmica física Dúvidas? 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 voltamos voltamos galera 94 pode ir? voltamos vamos lá 94 94 galera é uma questãozinha de NHS tá? 94 é uma questão de NHS aonde eu tenho aqui uma mola tá? um conjunto massa mola eu tenho aqui um ele falou que é o ponto B aqui tem o ponto A e aqui tem o ponto C e ele fala que a distância aqui vale 2 metros e a distância aqui vale 2 metros tá bom? então vamos lá ler a questão qualquer dúvida vocês falam sabendo que o movimento harmônico simples a aceleração relaciona-se com o tempo de acordo com a função oscilatória parei aqui gente parei ele falou que a aceleração ela se comporta de acordo com o tempo de acordo com a equação oscilatória vocês sabem dizer pra mim qual é a equação da aceleração? vamos tentar aqui fazer a equação da aceleração eu tenho a equação da posição tenho a equação da velocidade tenho a equação da aceleração tá? como é que o Paranaguá gosta que vocês gravem tá bom? o A de André tá em todas o ômega vai seguir uma sequência 0 1 2 aqui vai entrar as funções trigonométricas seguindo a ordem alfabética C S aí repete o C então aqui é cosseno aqui é cena aqui é cosseno e aqui dentro do parênteses entra o sorvete do MCU que é fase inicial velocidade vezes tempo fase inicial velocidade vezes tempo fase inicial velocidade vezes tempo só agora dando uma arrumada qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1 tá? então não precisa colocar isso daqui não só deixar a vezes cosseno de tanto outra coisa apesar de eu ter falado velocidade porque no MCU é velocidade aqui no MHS o nome disso é pulsação ou frequência angular então a equação da aceleração que ele estava falando é esta equação aqui essa equação da aceleração já está no sangue de vocês tranquilo as três equações já estão no sangue voltando a questão um um e Tai é que ela Caraca, deu muito ruim agora. Eu sumi do nada. Gente, até onde vocês escutaram? Até onde vocês escutaram sobre as funções? Sim, sim. Foi... Deu para entender tudo. Show de bola. Valeu, Cecília. Isabela, de boa? Então, tipo assim... Depois ele falou que esse bloco ficou no MHS, no C, no A e no B. Vocês sabem dizer quem é esse C, quem é esse A e quem é esse B? O B é a amplitude positiva. O C é a amplitude negativa. E o A é o ponto zero, não é? Então, esses são os pontos que ele falou. Seguindo ainda o que está escrito no texto, ele fala o seguinte. Se o bloco no instante inicial desse movimento estava na posição B, então aqui é o que acontece tudo, tá bom? No ponto B. Sabendo que ele completa um ciclo a cada um segundo, que informação é essa, gente? Ele completa um ciclo a cada um segundo. Que informação é essa? Ele completa um ciclo a cada um segundo. Que informação é essa? Se ele completa um ciclo, é ir e voltar. Se ele completa um ciclo a cada um segundo, essa informação é o nosso período. Se ele completa, boa, um ciclo a cada um segundo, pode-se afirmar que a função da aceleração em relação a esse movimento é... Ele quer que você monte a equação, tá? Então, vamos pegar a equação e vamos montar. A aceleração é igual à amplitude, ômega ao quadrado, cosseno, fase inicial, velocidade angular vezes tempo. Agora, eu tenho que substituir os valores, tá? A aceleração vai ser igual... Gente, a galera às vezes dá um mole e erra a amplitude aqui, tá? De zero para 1, para menos A, vale 2. De zero para A, vale 2. A amplitude vale 4 ou vale 2? A amplitude vale 2, tá? A amplitude é daqui para lá e daqui para cá. Então, vale 2. Show? Outra informação que eu preciso é calcular a pulsação. Pelo canivete do MCU, eu sei que velocidade angular é 2π sobre período. Então, a velocidade angular que aqui é a pulsação, vai ser 2π sobre 1. Logo, vai ser 2π radiano por segundo. Então, quanto que vale a pulsação? Vale 2π, só que na fórmula é ela ao quadrado. Vezes cosseno, fase inicial, que eu não vou colocar agora, e aqui é 2π. Galera, fase inicial. Fase inicial. Vocês sabem como achar a fase inicial? A fase inicial, dependendo de onde ele sai, você tem que olhar para o círculo trigonométrico aqui em cima e ver, aqui representa qual ângulo aqui em cima. Aqui representa qual ângulo aqui em cima. Então, para ficar mais fácil de você gravar isso, sempre quando o objeto sair da amplitude A, a fase inicial é igual a 0º. sempre quando ele sair da amplitude menos A, a fase inicial vai ser igual a 180 graus, que é a mesma coisa que π radiano. Isso aqui é tranquilo para você? Tá? Então, se você imaginar uma circunferência aqui em cima, você vai ver que aqui está perto do 0º e aqui está perto do 180º. Show? Tranquilo? De boa? Parar? Mas se ele sair daqui, do meio? Se ele sair daqui do meio, da posição 0, indo para o menos A, a fase inicial vai ser igual a 90, que é π sobre 2. Se ele sair do 0, indo para a amplitude A, a fase inicial vai ser igual a 3π sobre 2. Então, é esse que é o biluzinho para você não errar a fase inicial. De onde ele está saindo? De onde ele está saindo? Da amplitude positiva. Se ele está saindo da amplitude positiva, a fase inicial vale 0. Então, aqui é como se fosse 0. 0º. Show? Então, não preciso colocar nada. Tem a fase inicial. 0. Continuando aqui. Deixa eu separar esse biluzinho aqui. Bom, quanto vai valer a aceleração? Vai ser 2 vezes 4π² cos 2πt. Porque aqui a fase inicial é 0. Então, a aceleração é igual a 8π² cos 2πt. Essa resposta está representada na letra B. Está representada na letra B. Parazinho, tem um sinal negativo ali? Tem, tá? Na função da velocidade e na função da aceleração, tem um sinal negativo. Mas se você calcular em módulo, a única resposta que teria era a letra B. Tranquilo? Show? Então, se você calcular em fase inicial, depois da pergunta, se você calcular para decorar isso aqui, vamos fazer esse biluzinho para poder gravar. Só quero entender se foi ou não. Está de boa ou não. Isabela? Show de bola. Galera, faltam só duas questões. Vai ser recorde, hein? Vamos terminar antes das duas. Vamos terminar antes de uma hora. Você vai almoçar cedo hoje. Mas sabe por quê? Porque não foi tão difícil. Por isso que está acabando mais cinco. Eu falei isso. E isso estava mais tranquilo. Verdade. Esse realmente estava mais de boa. Gente, como é que está aí para você, para o sinal? Está chegando legal? De boa aí? Mas o que vocês acharam? Deu para poder dar alguma alerta? Deu para poder dar mais confiança? Deu para poder mostrar onde tem que melhorar? Deu para poder ver o copo meio cheio? Vê se melhorou, Isabela. Aqui falou para mim que a internet estava fraca, por isso que eu perguntei. Deu uma melhorada? Show de bola. Será que a internet está ficando fraca, por isso que o microfone está saindo? Não sei dizer. Eu sei que isso nunca estava acontecendo nas minhas autoridades. Eu estou usando o mesmo equipamento e a mesma internet. Show de bola. Não estou usando a internet, você está falando que eu estou usando a internet errada, eu vou ficar muito chateado comigo. Estou usando a internet, é certo. Então, galera, vamos corrigir agora o 95. Aí, agora, na questão número 95, eu quero mostrar uma paradinha para vocês, tá? Que vai servir de um assunto que não foi falado na plataforma. Então, eu vou ser um pouco mais teórico nessa questão para a gente entender o que está acontecendo. Vocês me permitem? Que aí, depois, eu vou colocar esse trecho numa aula lá de Física Moderna, tá bom? Porque, pelo que a gente tem olhado na bibliografia, tem um assunto que a gente não comentou muito, mas que a EA pode cobrar. E a EA sempre está aparecendo com as novidades em Física Moderna. Então, pode ser que ela apareça com essa novidade. Então, é um assunto meio que novo, tá bom? Não sei se vocês já viram no cursinho de vocês, não sei se vocês acabaram pesquisando uma videoaula e acabaram achando esse assunto, só que eu gostaria aqui de fazer a teoria e vocês vão ver se foi, era isso mesmo que você entendeu ou não era. Tranquilo? Então, vamos agora para a penúltima questão onde eu vou falar sobre isso. Tá? Que se chama nível ou níveis de energia no modelo atômico de Bó. Vocês já viram esse assunto? Como a gente calcular o nível de energia no modelo atômico de Bó? Então, vamos lá. A gente sabe o que o Bó falou, não sabe? Bom, o Bó fez o seguinte, gente. Na verdade, a gente tem o Dalton, tá? Distúrbio. Lembra do maceito da plataforma? Distúrbio. A gente tem o Dalton, que falava que o modelo atômico, que o átomo parecia uma bola de bilhar, não é? Depois a gente foi para a Thomson, que falava que o átomo parecia um pudim de passas, uma massa positiva cheia de cargas negativas. Mas, depois a gente foi para o modelo de Rutherford, que falou sobre o sistema planetário, que fez aquela experiência sobre a lâmina de ouro, não é? E aí falou que o átomo parecia um sistema planetário, um núcleo positivo, e os elétrons andando pela camada. E aí depois veio o Bó para explicar um erro de Rutherford. O que pensa comigo? Se aqui é positivo e eu tenho elétrons rodando aqui, o que era para acontecer? Positivo não atrai negativo? Então, era para, com o tempo, esse elétron chegar cada vez mais perto do núcleo, até acontecer uma catástrofe, até acontecer uma colisão de elétron e próton, e o átomo ser destruído. Então, pelo teorema, pelo modelo de Rutherford, tudo era para ter um fim, porque tudo, uma hora, o elétron ia chocar com o próton e ia ter uma explosão nuclear. Então, esse era o erro do modelo de Rutherford. Aí, Bohr, que já estava estudando física quântica, que já estava estudando física quântica, junto com Planck, Planck era professor, ele começou a pegar o que o CUTEFOL falou e deu uma melhorada. Ele falou que esse problema aqui não acontecia, por quê? Porque realmente aqui tinha um núcleo positivo, aqui tinham as eletrosferas, em que o elétron era quantizado, tá? Como assim, Pará? O elétron, ele só ficava na camada da energia que pertencia a ele. Então, se ele pertencia a esse nível de energia, ele só ficava girando aqui. Então, o elétron, ele só caminhava pelo caminho de energia bem definido, tá? Esse elétron tem essa energia, então ele fica ali. Até aí, tranquilo? Isso foi o que Bohr falou. E aí, corrigiu o modelo de Rutherford. Agora, tudo bem, por que o elétron não é atraído? Porque o elétron sempre caminha naquele caminho de energia bem definido, naquele nível de energia quantizado. Show? Até aí, tranquilo? Show? Então, você nunca vai ver um elétron nesse caminho livre, nesse caminho aqui. Ele sempre vai andar sempre em cima da eletrosfera, porque tem a energia bem definida dele. Se, por acaso, um elétron recebe uma energia de fora, uma energia de fora, esse elétron ganha energia. E aí, ele é expulso da eletrosfera. A eletrosfera fala assim, opa, elétron, você ganhou energia. Se você ganhou energia, você não pertence mais a essa eletrosfera. Aí, o elétron, ele vai para outra eletrosfera. Vai para uma eletrosfera de mais energia, tá? As eletrosferas mais distantes são eletrosferas de mais energia. Só que qual é o problema quando ele ganha energia e ele fica no outro caminho? Ele fica com muita energia, ele está com uma energia que não é dele. A gente fala que nesse momento, nesse salto quântico, ele ficou excitado, tá? O elétron está nervoso ali, ele não está calmo, ele está nervoso. E aí, ele quer, de qualquer jeito, voltar para a eletrosfera dele. E aí, para voltar para a eletrosfera dele, ele precisa liberar essa energia que ele tem a mais. E aí, ele libera essa energia. Ele libera essa energia a mais. Liberando essa energia, ele volta a ter a energia que ele tinha e ele volta para o local dele. Então, ele faz um salto quântico aqui para a mais externa, quando recebe energia, e ele volta para a eletrosfera de origem, quando ele libera energia. Recebe, vai mais para fora. Manda energia para fora, volta para a eletrosfera que ele pertence. Até aqui, tranquilo, gente. De boa. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. De boa. Sabe? Beleza. Esses caminhos de energia bem definidos, eles têm um valor, tá? E é esse valor que eu acho que a Ea pode cobrar para você. Qual é a energia daqui? Que o elétron pode ficar aqui. Qual é a energia daqui? Qual é a energia daqui? É isso que a gente vai falar agora, tá? Como calcular essas energias, tá? É isso que a gente vai ver. Como calcular essas energias. Show de bola? Podemos ver isso agora? Então, isso aqui vai ser o N1, esse vai ser o N2, esse vai ser o N3, tá? Então, eu vou desenhar aqui a camada N1, desse jeito. Aí, depois, eu vou desenhar aqui a camada N2, aqui a camada N3, aqui N4, aqui N5, tá? E aí vai, tá bom? Esse N1 é chamado de fundamental. Fundamental. aqui é chamado de primeiro estado excitado, o N2. Aqui é chamado de segundo estado excitado. aqui é chamado de terceiro estado excitado, quarto estado excitado, e assim vai. Tranquilinho? De boa? Saco? Bom, como é que a gente calcula esses estados excitados, tá? Como é que a gente calcula esses estados excitados? Esse primeiro estado aqui fundamental, ele vale 13,6 eletrovolts, negativo, tá? Aqui é o primeiro estado excitado que vale esse valor, 13,6 eletrovolts. Aqui vai ser menos 3,4 eletrovolts, aqui vai ser menos 1,5 eletrovolts, aqui vai ser menos 0,85 eletrovolts. Tá? Esses são os estados aqui. Tá, Pará, mas como é que a gente chega nesses valores? Como é que eu sei que aqui é 13,6, aqui é 3,4, aqui é 1,5 e aí vai? Ela tem uma fórmula, tá? vai ser essa energia no estado N, tá? Vai ser o 13,6 menos, tá bom? Dividido pelo N ao quadrado, tá? É essa fórmula que eu estou receioso ou confiante que ela é a cobre de você. É esta fórmula aqui, tá bom? Então, vamos aprender a aplicar essa fórmula? Vamos aprender. Eu quero saber energia no estado fundamental. Menos 13,6 dividido por 1 ao quadrado vai dar menos 13,6 eletrovolts, tá? Você usando essa fórmula você acha energia em eletrovolts. Vamos supor que isso aqui é um estado fundamental. Eu quero descobrir agora a energia no primeiro estado excitado. Aqui, é quando o N é 2. Aí é menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado. Isso vai dar menos 13,6 dividido por 4. Se você dividir aquilo ali, você vai chegar no valor de menos 3,4 eletrovolts. Tá? Se você quiser fazer aqui, aqui é no estado, segundo estado excitado. Só que o segundo estado excitado é o N3. Então, se você fizer aqui, você vai fazer que o E3 é menos 13,6 dividido por 3 ao quadrado. Se você dividir 13,6 por 9, vai dar menos 1,5. E, por final, aqui, é o menos 13,6 dividido por 4 ao quadrado, que é 16. E aí, você acha aqui? Você já sabia usar essa fórmula? Sim ou não? Você já conhecia essa fórmula? Já sabia usar essa fórmula? Isabela falou que não. Cecília. Então, gente, nesse simulado, é esse a mais que eu quero deixar para vocês. É um assunto que pode cair. Ficou claro para vocês que o estado fundamental é quando o N é igual a 1, primeiro estado excitado é quando o N é igual a 2, segundo estado excitado é quando o N é igual a 3, terceiro estado excitado é quando o N é igual a 4, e aí, quarto estado excitado é quando o N é igual a 5. Fala para mim o que ficou confuso para você, Cecília. Pode falar do seu jeito. Não, porque o senhor falou, você já conhecia essa fórmula, disse que já tinha visto. E agora, ficou mais claro para você? Olha que interessante, repare que cada vez que eu estou indo mais para longe do núcleo, cada vez que eu estou indo para a eletrosfera mais afastada, eu estou tendo mais energia, tá? Começa com menos 13,6 e aí vai subindo o valor da energia, tá bom? Vai subindo o valor da energia. Tanto que se eu tiver aqui no N infinito, o que é N infinito? É quando o elétron não está mais perto do núcleo, ele está tão afastado que não tem mais interação. E aí, como é que ficaria aqui? ficaria que a energia nesse infinito seria o menos 13,6 dividido por infinito ao quadrado que daria uma energia de zero elétron-volt, tá? Então, quanto mais ele se afasta, mais fica com uma energia maior, tá bom? show? Tranquilo? Bom, a partir desse conceito, a gente pode também fazer o quê? A gente pode passar de eletrovolt para joule. É só lembrar que um eletrovolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Esse número já é conhecido da gente e ele aparece aqui como energia. Tá? Então, se eu quiser passar esse valor aqui para joule, é só pegar 13,6 e multiplicar por 1,6 vezes 10 a 19. aí você acha essa energia em joule. De boa? Tranquilo? A partir desse conceito, a gente vai fazer a questão 95, que eu acho que é o que vocês querem seja feito. Então, vamos partir agora para a questão número 95. Olha o que fala na questão número 95. A energia para cada estado estacionário no átomo de Bohr, ou seja, no átomo de hidrogênio, é dada por... Aí ele deu a fórmula E N é igual a menos 13,6 elétrovolt dividido por N ao quadrado. Só que na fórmula da Ea pode ser que ele não desça dessa fórmula, tá bom? Mas tem que saber que é 13,6 dividido por N ao quadrado. Em que N é o número do nível estacionado? Tá? em que N é o número do nível estacionário, aonde o elétron está estacionado? qual é a energia do terceiro nível excitado? É o N1? Não. É o N2? Não. É o N3? Não. É o N4. Então, esse aqui é o terceiro estado excitado. O terceiro nível excitado. Então, o que você está falando? Qual é a energia do terceiro nível excitado? Então, é quando N é igual a 4. E qual é a outra pergunta? E quanto de energia este arco precisa para ficar ionizado positivamente? Para ficar ionizado positivamente respectivamente? Então, vamos calcular? Qual é a energia do terceiro nível excitado? É essa daqui. Tá? É você pegar o menos 13,6 e dividir o 4 ao quadrado. Menos 13,6 dividido por 16, você vai achar menos 0,85 elétrovolt. Só aqui eu já consigo dizer que a resposta certa é a letra B. só aqui eu já consigo dizer que a lista B. Eu dividi por 9 porque estava dizendo terceiro nível excitado. Se você dividiu por 9 você achou quanto? 1,51. Olha o que que você fez. Terceiro o n igual a 3 dividir por 9 é você botar o n igual a 3. Só que no n igual a 3 é o segundo estado excitado. Porque o n igual a 1 é o fundamental, o n igual a 2 é o primeiro estado excitado, o n igual a 13 é o segundo estado excitado, e o n igual a 4 que é o terceiro estado excitado. Entendeu porque não é por 9 por 5 por 16? Não entendi, mas no caso quando ele fala assim eu somo mais 1 então? Soma mais 1 por causa disso daqui. Porque quem é o n igual a 1? Quando o n é igual a 1 então em qual estado? um zero não é? Fundamental. Fundamental. Então no primeiro estado excitado é o n 2 no segundo estado excitado é o n 3 no terceiro estado excitado é o n igual a 4 Se eu falar pra você um exemplo o décimo estado excitado o n vai ser igual a quanto? O décimo estado excitado o n vai ser igual a quanto? 11 É isso aí Boa Isabela É isso aí Entendeu? Porque não é dividido Então quer dizer 1,5 ele caiu com pegadinha tá? Esse é o valor De boa ou não de boa? E aí a segunda pergunta é A segunda pergunta é Qual é quanto A segunda pergunta E quanto de energia este átomo precisa está escrito errado a sudoprecia precisa para ficar ionizado positivamente Então ele quer sair daqui e ficar ionizado positivamente Para ele sair do menos 13,6 e ficar ionizado positivamente ele tem que ganhar quanto de energia? Ele está com menos 13,6 Para ele começar a ficar ionizado positivamente ele tem que ganhar quanto de energia? Em eletrovolt mesmo Em eletrovolt 13,6 Então eu preciso ganhar ganhar 13,6 eletrovolt Só que para nossa surpresa a resposta está em que? Em Joules Então tem que passar 13,6 para Joules Então eu vou pegar 13,6 e multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19 Se você fizer essa conta você vai achar aproximadamente 21,8 vezes 10 a menos 19 Joules resposta letra B A partir daqui esse átomo começa a ter energia positiva Ele já começa a ficar ionizado positivamente Porque o que significa isso? Que quando ele chega essa energia ele praticamente está saindo do núcleo E aí o núcleo está sem esse elétron Se o núcleo está sem esse elétron esse elétron está com excesso de prótons agora Ele está ionizado positivamente Ficou claro gente? Teve essa perturbação agora aqui de cair Acabou me quebrando na explicação Mas ficou claro para você Cecília você conseguiu entender então por que você tem que somar mais um para poder descobrir qual é o N que representa aquele nível excitado porque o fundamental já é um Tranquilo? Então galerinha essa é o assunto que eu queria passar e agora a gente vai para a última questão que é a questão 96 Tá? Bom agradecendo a presença de vocês tá? Por ter me ajudado a repetir novamente a fazer esse simulado Sem vocês eu acabaria de repente me procrastinando ou tentando assim Ah, eu faço correção outro dia Tá? Mas quando aparece um aluno isso já me motiva a fazer a correção Tá? E aí agora a gente vai para a última questão De forma geral vocês querem falar alguma coisa? Ah, ora passou rápido? Deu para passar rápido? Tranquilinho Então vamos agora a questão número 96 A última questão de física aqui Vai dar mais tempo para vocês descansarem A questão número 96 Deixa eu fazer o desenho aqui Tá? Representando o que está acontecendo Vou fazer aqui uma menininha Não se reparem no meu desenho Essa aqui é a Marina Esse daqui é o Henrico E agora aqui mais no fundo a gente tem a Júlia Aí fala que daqui para a parede tem 15 metros Daqui para a parede tem 18 metros E daqui para a parede Temos 20 metros Vocês conseguiram fazer essa questão? Conseguiram fazer? Não conseguiram? Marcaram qual letra? Vamos lá O eco é um fenômeno sonoro que ocorre quando o som reflete em um obstáculo e é percorrido pelo ouvido humano de um intervalo e é percebido pelo ouvido humano depois de um intervalo de 0,1 segundo Então o tempo para ter eco tem que ser um valor maior do que 0,1 segundo O tempo para ter eco tem que ter um valor maior que 0,1 segundo Júlia Marina e Henrico estão brincando em frente a um obstáculo e se encontram distanciados conforme a figura seguir estando eles não alinhados eu botei aqui alinhados mas eles não estão alinhados senão o som bate neles a ideia é o som ir e voltar então não alinhados considerando a velocidade do som no ar a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo quando o Henrico emite um som lembra que eles não estão alinhados tá quando o Henrico emite um som então isso aqui é o som indo para o obstáculo o eco pode ser escutado perfeitamente por quem gente qual é a distância que a gente precisa para a partir dali começar até eco qual é a distância que a gente precisa até ali para começar até eco vamos calcular essa distância do eco então vamos lá tá o som ele vai e volta certo então essa distância total para começar até eco tem que ser a velocidade que é 340 distância e velocidade vezes tempo e o tempo para o eco certo então essa distância total tem que ser igual a 340 vezes 0,1 340 vezes 0,1 essa distância total tem que ser um valor maior que 34 metros então o som tem que ir e voltar e tem que dar mais de 34 metros a marina o som chegar até a marina o som percorreu 18 metros bateu e chegou nela mais 15 metros então aqui dá quanto 33 metros e para ter eco e ela ter nesse tempo aqui a percepção do som a distância tem que ser acima de 34 então ela não escuta a eco já o próprio Henrico o som chegar até ele ele andou 18 metros daqui para o obstáculo depois mais 18 metros do obstáculo até ele 36 metros ele escutou o eco porque está acima de 34 e a Júlia com certeza a Júlia também escutou porque o som até chegar na Júlia andou 18 metros mais 20 metros que vai ser igual a 38 metros também escutou então quem escutou eco Henrico e Júlia beleza então a resposta é letra D para eu acabar essa aula para eu acabar essa aula para eu ficar bebendo um terreiro rochê para vocês para eu ir embora agora tranquilo eu só quero uma pergunta ser respondida Cecília e Isabel eu acabei de confirmar para vocês que a Marina não escuta eco mas o som chega até ela se ela não escuta eco que fenômeno sonoro ela escuta como 33 é menor que 34 metros qual é o fenômeno que ela escuta agora se eu ficar pedindo reverberação tá ela escuta reforço de som ela escuta o som trepado um no outro entendeu porque é que é quando eu falo eu amo vocês aí depois de um tempo eu escuto eu amo vocês eu amo vocês eu amo vocês tá reverberação é quando eu falo eu amo vocês e ao mesmo tempo eu estou escutando a minha voz reverberando em algum lugar tá então eu espero que esses conceitos e ensinamentos sejam reverberados dentro de vocês sejam reforçados dentro de vocês e lembre-se eu estou com vocês até o final da sua preparação tchau gente MEC tchau